Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, damos as boas-vindas a todos e iniciamos, neste momento, as atividades do primeiro workshop sobre boas práticas executadas em planos de melhorias e providências das concessionárias de transmissão, que tem como objetivo a troca de experiência entre as transmissoras quanto às providências pactuadas de um tanel para redução de desligamentos forçados no sistema de transmissão. A iniciativa representa uma oportunidade para disseminar as experiências entre as empresas nas implantações das ações. Convidamos para compor a mesa Reive Barros, diretor da ANEL, Sandoval de Araújo de Feitosa Neto, Superintendente da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Giacomo Francisco Bassi de Almeida, Superintendente Adjunto da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Tito Ricardo Vaz da Costa, Coordenador de Análise de Serviços Públicos de Transmissão. Convidamos neste momento o senhor Reive Barros para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, nós agradecemos a presença e a participação de todos os senhores e a senhora dos primeiros workshops sobre práticas executadas em plano de melhorias e providência das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Eu parabenizo a SFE por essa iniciativa. É uma iniciativa, na nossa avaliação, importante. A agência, nesse momento, procura ocupar um espaço que eu reputo de grande relevância, uma vez que, para os mais antigos, encontro dessa natureza, troca de experiência, era feito no Brasil a nível de GCOI, no Nordeste a nível de CSON, portanto, as empresas tinham a oportunidade de conhecer, através de encontros de grupos e subgrupos especializados, a experiência de cada empresa e, consequentemente, utilizar essas práticas nas suas empresas. E eu costumo dizer que esse tipo de iniciativa é a espionagem industrial mais barata que existe, porque determinada prática que é aplicada em uma determinada empresa, ela pode, certamente, ser replicada em outra empresa a custo zero, basta que haja a condição de se criar um ambiente onde esse ambiente permita esse tipo de discussão. Esse segmento é um dos mais importantes do setor elétrico brasileiro, o sistema de transmissão, e eu, particularmente, tenho a honra de ser oriundo da área de transmissão, e diria que, cada vez mais, esse sistema tem importância no setor. Há 30 anos atrás, nós precisávamos de 0,8 quilômetro de linha de transmissão para escoar um megote, e eu diria que era um sistema bem comportado, que você tinha as grandes usinas hidroelétricas, e, a partir daí, você tinha um sistema de transmissão associado. Com 20 anos depois, nós precisávamos de 1 quilômetro de linha de transmissão para escoar o mesmo 1 megote. Hoje, nós estamos precisando de 1,2 quilômetro de linha de transmissão para continuar escoando o mesmo 1 megote. Então, significa dizer que, cada vez mais, o sistema de transmissão ganha importância no país, no setor elétrico, até porque foi fruto da opção de planejamento que nós fizemos. Nós temos toda a produção no norte, o mercado consumidor se concentra basicamente no sudeste, e a opção que nós fizemos foi continuar explorando a geração hidráulica no norte. Hoje, nós temos em torno de 153 mil megawatts instalados, isso representa um terço do potencial do Brasil, dois terços se encontram no norte. Desses dois terços que se encontram no norte, do ponto de vista econômico e ambientalmente em condições de ser explorado, representa também mais um terço. Portanto, existe um desafio muito grande na transmissão da energia. Por outro lado, no nordeste, nós observamos uma crescente implantação de geração eólica, e aí, dadas as características e a pulverização e a descentralização dessa geração, também seja a necessidade de que nós tenhamos linha de transmissão para fazer a conexão entre a produção e o consumo. Portanto, trata de um segmento de características, na minha avaliação, importante, e cada vez mais importante, e cada vez mais o setor depende da atuação dos senhores, não só na implantação, e aí, na implantação, nós temos a preocupação, não só com os valores, com os custos envolvidos, mas também com o cumprimento dos prazos, e aí a ANEL desenvolveu um projeto, que é o projeto de gestão da concessão, de transmissão e de geração, que permite que a gente possa acompanhar trimestralmente a evolução da implantação do empreendimento de transmissão, na medida em que os contratos de concessão, eles são assinados, tanto na geração quanto na transmissão. Por outro lado, do ponto de vista de operação e prontos de manutenção, cabe à SFE esse trabalho, que seria no sentido de fiscalizar as ações de manutenção, fiscalizar a qualidade do serviço prestado, e aí eu também gostaria de parabenizar os que fazem a SFE pela forma como está sendo feito hoje. Eu diria que no passado era um sistema bem comportado, bem comportado, era porque você tinha as empresas do grupo Eletrobras, Eletrobras, a própria Eletrobras de Holden, Eletronorte no norte, Achesse no nordeste, Furna no sudeste e Eletro-Sul no sul, portanto, tudo que fosse feito de geração nessa região, tinha uma subsidiária da Eletrobras para fazer geração e também de transmissão, é o que eu chamo de sistema bem comportado. Com o advento do novo modelo, houve um crescimento exponencial da quantidade de agentes e, consequentemente, a estrutura de fiscalização e a estrutura de regulação da agência, ela é finita, consequentemente limitada, e, vis-à-vis, nesse desafio, aumenta a quantidade de agentes, e, ao mesmo tempo, precisa que a agência reguladora esteja mais presente no processo de fiscalização. Então, a área de fiscalização desenvolve o que nós chamamos de um processo de fiscalização inteligente, que, através de indicadores, ela permite verificar se realmente aquela fiscalização, ela deve ser feita de forma específica e, consequentemente, ao se fazer essa fiscalização, mediante o acompanhamento desses indicadores, vai se verificar, efetivamente, se o problema existe, qual é a natureza do problema e que intervenção, do ponto de vista de fiscalização, fizeram ser feita. Algo parecido com o que nós tomamos conhecimento, como é feito na Receita Federal. Todos nós entregamos as nossas declarações de imposto de renda, evidentemente que a Receita tem alguns indicadores que, ao avaliar aqueles indicadores, se ultrapassa aqueles limites que foram estabelecidos, consequentemente, naquele contribuído, ali sim, será feita a fiscalização. Porque nada adianta a nossa fiscalização chegar em uma determinada empresa, em um determinado agente e, consequentemente, chegar à conclusão de que tudo está ok, parabéns, é isso que deve ser feito. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é criar indicadores, indicadores com a participação das empresas, e, através desses indicadores, a nossa inteligência de engenharia vai fazer uma avaliação e verificar efetivamente o que pode ser feito no sentido de aquela fiscalização precisa ser feita, porque aí sim, ali nós identificamos um problema e, consequentemente, o custo, o esforço envolvido é um esforço muito mais produtivo. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um evento da Abrade, um evento que é o SAMP, voltado para a gestão operacional, onde a Abrade, através de um processo que eles têm anual, de identificar as melhores empresas, os melhores desempenhos, essas empresas são premiadas, e, depois da premiação, ao longo de seis meses, ele promove um encontro, um encontro semelhante a esse aqui, onde, nesse encontro, eu participei uma parte, só um expediente, e, consequentemente, eu fiquei entusiasmado com o nível de inovação, o nível de tecnologia, o nível de redução de custos associados, tudo isso agregado à melhoria da satisfação do consumidor e da satisfação da melhoria da prestação de serviços. Portanto, eu até fiz algo semelhante que eu estou fazendo aqui agora, dizendo que essa iniciativa, Sinoval, ela é muito importante, porque estabelece, primeiro, é o que eu chamo de uma competição ganha-ganha, aqui estão os vencedores, aqui estão aqueles que estão apresentando as melhores práticas, e, consequentemente, o fato de disseminar esse conhecimento, disseminar essa experiência, certamente essas experiências serão replicadas por outras empresas, e, no final, o setor elétrico brasileiro, no segmento de transmissão, ganha como um todo. Portanto, eu gostaria, mais uma vez, de destacar essa iniciativa. Acho que a ANEL tem ocupado, nos últimos anos, um espaço importante. Nós temos feito encontros dessa natureza de transmissão. Alguns senhores e senhoras devem ter participado. Inicialmente, nós tínhamos os desafios da transmissão. Identificamos, nos leilões anteriores, um nível de participação da ordem de 50%, portanto, baixa. Agora é um sucesso. Sucesso por quê? Nós encontramos uma alternativa de analisar, de envolver os segmentos que têm diretamente ligação com o empreendimento de transmissão. investidores, financiadores, licenciadores ambientais e o próprio regulador. E, ao identificar, através de um diagnóstico, quais são os problemas, do ponto de vista regulatório, nós demos soluções do problema, e, consequentemente, nós avaliamos os últimos dois leilões. Foi um sucesso, com um nível de participação muito grande. E, o mais importante, com um nível de participação de empresas fora do Brasil, porque também nós fizemos esse trabalho fora do Brasil, no sentido de motivar e trazer investidores para o país. Na área de PCH, nós fizemos a mesma coisa. PCH era um problema do Brasil. Fizemos um encontro semelhante a esse aqui, fizemos um diagnóstico, verificamos quais eram as ações que dependiam da própria agência, tomamos providências, o que precisaria do poder concedente, poder concedente também tomou as providências, e, hoje, PCH também é um sucesso. No mês passado, nós fizemos também um encontro semelhante de geração, identificando quais são os desafios da geração no Brasil, aí com todas as fontes, hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solgar, biomassa, etc. E isso ainda está em fase de avaliação, e o relatório sairá com recomendações que devam ser feitas com base na necessidade de atuação da ANEL, do poder concedente e dos segmentos dos Ministérios de Meio Ambiente, e aí teria analisado também as questões ambientais. Portanto, eu acredito muito nessa metodologia, eu acredito muito nessa forma de juntar especialistas, juntar empresas interessadas, e, no final, ser apresentados aquilo que tem de melhor e das melhores práticas. E as empresas que foram selecionadas pela SFE são empresas que, na nossa avaliação, em determinado segmento, em determinado item, em determinado aspecto, encontrou solução para as, digamos assim, para as principais ocorrências que elas vinham administrando. Eu costumo dizer que o resultado de um produto, ele tem, basicamente, três questões. Primeiro, uma ideia. Se eu tenho a ideia de fazer alguma coisa, ela é importante. Depois, é preciso que aquela ideia seja materializada. Para isso, eu tenho que fazer... Eu tenho que ter expertise, eu tenho que ter alguém que trabalhe aquelas questões, e aí encontro solução. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter recursos. Se eu dou recursos adequados com a ideia consequente, um bom diagnóstico, evidentemente que, no final, eu tenho um excelente produto. Agora, copiar é muito mais simples. Quer dizer, pode ser que, em determinada minha empresa, eu não tenha condições de desenvolver um determinado produto, mas copiar um produto, copiar uma ideia exitosa, bem-sucedida, evidentemente, é o mínimo que eu posso fazer. Portanto, esse workshop tem esse objetivo, disseminar as melhores práticas, e, na nossa avaliação, e, ao que eu desejo, que, ao término do encontro, nós saímos aqui com um nível de conhecimento, com as expectativas atendidas, e, numa situação muito mais favorável para a melhoria da manutenção das instalações do que nós entramos aqui. Portanto, eu desejo a todos um excelente workshop no dia de hoje. Obrigado pela atenção. Nesse momento, para fazer uso da palavra, anunciamos o senhor Sandoval de Araújo, de Feitosa Neto. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. É uma honra estar aqui nesse evento, organizando um evento, com grandes especialistas do setor elétrico brasileiro. Acho que acrescentar um pouco da fala do diretor Reiv seria até um pouco repetitivo. De fato, a escolha, o formato desse evento, ele vem exatamente ao encontro da necessidade que nós temos de replicar boas práticas, de replicar boas condutas, de replicar boas ideias. Então, nesse sentido, a SFE dentro do projeto de fiscalização estratégica, que é um projeto que, como não sei se é do conhecimento de todos, não é um projeto novo, ele é um projeto que não foi concebido este ano, é fruto de um trabalho já iniciado na SFE, por demanda da diretoria, desde os idos de 2014, 2013. E, de lá para cá, a equipe da SFE se envolveu intensamente para desenvolver, estudar metodologias novas, implementar metodologias novas. Muitas delas estão concluídas e outras estão ainda em fase de implantação, apuração de resultados e eventuais ajustes a serem feitos. Então, nesse sentido, o que eu gostaria realmente de falar nesse momento é agradecer a presença do diretor Reiv Barros na abertura do evento. Na sequência, nós teremos várias apresentações, feitas uma pela SFE, inicialmente, no sentido de apresentar aspectos gerais sobre o acompanhamento dos desligamentos na rede básica, os resultados apresentados e, na sequência, avaliarmos aspectos exitosos, práticas de êxito feitas pelas empresas e dos senhores, no sentido de replicarmos essas boas práticas para todo o segmento de transmissão. Muito obrigado. Nesse momento, desfaz-se a mesa... Nesse momento, desfaz-se a mesa de abertura desse evento. Convidamos os senhores para que retomem seus assentos no auditório. Obrigado. Obrigado. Bem, vamos agora aqui apresentar, sob a perspectiva da SFE, os principais resultados obtidos nesse primeiro ciclo de acompanhamento dos planos de melhorias e providências. A nossa apresentação, ela versará basicamente de detalhar para os senhores a estratégia que foi definida, como eu falei, em 2014, e, na sequência, apresentar os principais princípios que norteiam a fiscalização estratégica e apresentar alguns resultados já obtidos ao longo desse ciclo de acompanhamento. Bem, vamos apresentar aqui um principal conceito da fiscalização estratégica, que seria não aplicar o mesmo modelo de fiscalização para todas as empresas. Obviamente, num segmento tão grande e tão vasto, que envolve diversas empresas de vários portes, estruturas de manutenção, estruturas de operação, estruturas de estudo. Então, nós temos empresas que são diversas, desde empresas que têm toda essa cadeia verticalizada, como empresas que se concentram basicamente no segmento de operação e manutenção de instalações, seja com equipe própria ou com equipe terceirizadas. Então, nessa perspectiva, reconhecemos que temos empresas diferentes, aspectos diferentes, portes diferentes, e condutas, por que não dizer, diferentes. Então, nesse sentido, não faz sentido econômico, não faz sentido, não é razoável que empreendamos toda a estrutura de fiscalização da agência, regulação, fiscalização, que, como foi dito, ela é finita, e aplicar todo este modelo para todas as empresas. Ao partirmos dessa premissa, reconhecemos que temos três tipos de empresas. Temos empresas que observam e cumprem os regulamentos, emanados pela agência, e, para essas empresas, não precisamos impor a ela e à administração pública um custo excessivo de fiscalização, controle e punição. Então, para esse grupo de empresas, nós apenas observamos. Há um outro grupo de empresas, e aí, por razões diversas, seja porque não dispõem de toda essa estrutura que eu citei, são empresas que buscam cumprir as regras, buscam cumprir os regulamentos, mas, eventualmente, têm alguma dificuldade em entender as regras, em entender os princípios que norteiam a regulação do serviço. Nesse sentido, nós temos que diagnosticar e apontar quais seriam os caminhos a serem seguidos. E, por fim, temos as empresas empresas que querem burlar a regulação para obter ganhos econômicos, ganhos financeiros. Essas empresas têm que ser identificadas e, eventualmente, ser aplicadas à punição. Essa é o que nós chamamos de pirâmide de conformidade ou pirâmide de compliance, que é a linha mestra da fiscalização estratégica da ANEL. O desafio de regular e fiscalizar um segmento tão grande advém da grande extensão do segmento de transmissão. O segmento de transmissão é um segmento que tem um crescimento vegetativo em razão do crescimento do país e da necessidade de expansão do sistema com leilões contínuos, anuais, e assinatura de contratos, sejam novas empresas, e temos aí, nos últimos leilões, a chegada de vários players novos, como também players existentes que expandem por acreditar no país, acreditar no nosso modelo de regulação, continuam ampliando e expandindo as suas instalações. O número de concessionárias também cresce nessa mesma razão. quilômetros de linha também, subestações e capacidade de transformação. Ou seja, o nosso país precisa e requer crescimento. E a nossa função é regular, fiscalizar e acompanhar esse crescimento. E o dos senhores é ajudar o crescimento do país, expandindo as suas empresas. O cenário, como foi falado pelo diretor Reive e é de conhecimento de todos, era um cenário desafiador. Era um cenário onde nós tínhamos a capacidade reduzida da fiscalização em aplicar penalidades, e que muitas das vezes redundavam no caminho da justiça. Ou seja, a eficácia de uma eventual penalidade era bastante reduzida. procedimentos de fiscalização emulados pelos agentes fiscalizados. E isso é natural, que se espere, as empresas, elas emulavam, elas criavam estruturas paralelas da fiscalização para se prepararem para a fiscalização. Isso, em alguma medida, é positivo, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos situações que, quando nós chegarmos em determinadas empresas, a empresa já tinha, olha, o que vocês vão olhar está aqui, as informações estão essas, e isso, como eu falei, tem um lado bom e tem um lado ruim também, porque preparava a empresa e, muitas das vezes, algum foco que não estava naquele roteiro também não era visto por nós, e, enfim, os aspectos principais da qualidade do serviço poderiam passar desapercebidos. dificuldade em manter isonomia nas decisões. Todas as penalidades eventualmente aplicadas às empresas, elas são decididas pelo superintendente de forma centralizada. Há um grande esforço, esse esforço, ele vem crescendo na medida do crescimento das empresas, em padronizar e uniformizar essas decisões, exatamente para robustecer essa decisão. mas é uma questão muito difícil, muito complexa, dada a grande diversidade de agentes. A quantidade de temas regulamentados, fiscalizados, provocou uma diminuição na seletividade. Se apenas fizéssemos um exercício de um raciocínio, olharmos apenas para os procedimentos de redes, vocês vão saber o quão difícil é estar completamente conforme em todos os aspectos. há uma infinidade de aspectos relacionados à prestação do serviço que, como eu falei, tiravam a seletividade, ou seja, você poderia se ater a um aspecto menor dos procedimentos de rede e perder o foco do todo. E o quadro de servidores limitado, isso é uma realidade da administração pública, isso não é apenas da ANEL, não é um privilégio nosso nem uma dificuldade nossa. Nosso quadro é finito e, por ser finito, temos que fazer de outra forma. O procedimento que foi adotado para iniciar o ciclo de avaliação de implantação da fiscalização estratégica, ela passou, inicialmente, por uma seleção de instalações. Num horizonte de 500 instalações, não teríamos como fazer uma abordagem que contemplasse todas. Então, nesse sentido, definimos alguns critérios de escolha de instalações. Utilizamos maciçamente a base de dados que é concentrada no operador nacional, foi estabelecido um fluxo de informações bastante intenso no sentido de consumirmos essas informações e definimos alguns critérios internos para fazer a escolha dessas instalações. Na sequência, definimos um diagnóstico. qual o nível de qualidade, qual o nível de qualidade, essencialmente, que nós queremos observar nessas instalações que foram selecionadas. Qual o prognóstico, quais as soluções a serem indicadas? Isso é feito junto com as empresas. Obviamente, a ANEL, ao discutir esses aspectos das soluções com os senhores, a ANEL se atém a verificar o nexo de casualidade entre aquela ação que a empresa está indicando e o problema que está sendo discutido, debatido. Não compete a ANEL discutir tecnicamente e nem temos essa expertise de discutir com os senhores que são os especialistas que entendem e conhecem a fundo o processo que gerenciam. Nesse momento, a empresa apresenta um plano de melhorias. Esse plano de melhorias é recebido, recepcionado na ANEL e depois encaminhado para o grupo de acompanhamento. E aí, esse acompanhamento é feito mensalmente. Esses planos têm horizonte trimestral, semestral ou anual e, na medida do possível devolução dos planos, há uma interação com a nossa equipe técnica e essa interação ocorre por telefone, ocorre por e-mail, eventualmente com alguma reunião adicional ou, eventualmente, uma inspeção, uma vistoria para verificar a conformidade e a execução daquele plano. Então, para o ciclo que nós estamos avaliando aqui, que é o ciclo de desligamentos forçados, apenas para dar uma questão de abrangência para os senhores, foram escolhidos 16 grupos de transmissoras dentro de um universo de 1.142 desligamentos, distribuídos em 25 estados da federação, 78 instalações e tivemos, dentro do critério escolhido, uma interrupção de carga na ordem de 9 gigawatts. Esses desligamentos, o grande universo em medidas maiores ou menores, envolveram desligamentos envolvendo bancos de capacitores, compensadores síncronos, compensadores estáticos, ventos, vegetação, falhas humanas, indeterminadas, descargas atmosféricas, pássaros e queimadas. Então, claro que essas causas, elas tiveram algumas um maior número e outras um menor número. Aquelas que tiveram um maior número, houve, com certeza, um maior esforço, um maior demanda de planos no sentido de mitigar e reduzir esses desligamentos. O plano de melhorias não é o objetivo aqui que a gente leia essencialmente, apenas mostrar qual que seria a forma de um plano de melhorias. É uma planilha em Excel padronizada, onde se buscou essa uniformidade exatamente para depois trabalharmos com essas informações no formato de banco de dados e para não analisarmos caso a caso, definirmos algumas métricas, algumas avaliações e depois avaliarmos o resultado. E é o que nós estamos chegando aqui nesse momento, muito de forma mais representativa, mas todos os planos que foram concluídos agora no ciclo passarão por uma etapa de avaliação do resultado e, na sequência, aqueles que eventualmente não tiveram resultados, haverá um outro tratamento por parte da agência. Um exemplo de plano de melhorias e aí trazendo daquela planilha, descrevendo um pouco mais de forma representativa, nós tivemos um exemplo de desligamentos na LT500KV, Serra da Mesa, Lusiânia, Circuito 1, aqui pertinho em Goiás. Então, nós tínhamos um problema, nós tínhamos 12 desligamentos forçados em um ano, o que em muito extrapola os limites definidos lá para no procedimento de rede, que seria um desligamento a cada 100 km. Causa identificada, identificada conjuntamente com a empresa. Olha, nós estamos tendo curtos bifácicos casados por rajadas de vento. Qual a solução a ser implantada? Instalação de isoladores separados no meio dos vãos, resultados esperados, queda de 60% no número de desligamentos de linha. Então, são problemas como esse que a gente quer resolver. E eu vou trazer um outro exemplo aqui mais doméstico do que esse. Um servidor nosso no final de semana identificou que uma rede de 13.8 KV, houve uma rodovia que foi feita com um poste no meio. Então, ela passou, viu aquele problema, bateu algumas fotos, chegou aqui na nossa, na SFE, mandou um alerta para a empresa e pediu, solicito providências em função do risco e tudo mais. E com 3, 4 dias ou uma semana, a empresa corrigiu. Não precisamos, não precisamos, não precisamos instruir um processo administrativo, não precisamos gastar uma equipe eventualmente para ir lá para fazer isso. Então, é isso que nós buscamos. E é isso que vocês também querem. Então, tivemos um caso semelhante no estado do Ceará e isso aí foi uma coisa muito interessante do controle social. Algumas pessoas sabem que eu trabalho na NEL, como outros colegas, e eu tenho uma rede social e alguém tinha um vídeo lá de um poste no meio de uma rodovia e marcaram. Olha, Sandoval, como é que a gente vai resolver isso aí? E eu, claro, não dei nenhuma resposta na hora, mas, como o poder de ofício, trouxe o assunto internamente aqui na NEL, acionamos a agência estadual, pedimos que a agência estadual emitisse, fizesse um contato com a empresa, isso foi feito em torno de duas, três semanas, essa demorou um pouco mais, o assunto foi resolvido, ou seja, não precisamos, não precisamos, não precisamos entrar em contato com a empresa, marcar fiscalização, emitir TN, emitir alto de infração. Então, só para dizer para vocês que esse modelo de plano de melhorias, há uma possibilidade maior ainda, isso não é muito associado à transmissão, porque a transmissão tem um aspecto muito maior do que visualizar uma rede de distribuição que está mais próxima do nosso dia a dia, mas mostra o poder de ampliar esse escopo, esse trabalho, e ser com custo muito baixo. Essa é a ideia, esse é o princípio da fiscalização estratégica. Então, para o ciclo 2014-2015, nós tivemos todos esses planos solicitados, e aí, pelas diversas causas, nós tivemos problemas, campanhas indeterminadas, 10, foi identificado pela equipe que nós tínhamos um número muito elevado de causas indeterminadas, e o que você não conhece, você não trata, razão pela qual nós tivemos um esforço muito grande nesse tipo de causa. campanha de causas humanas acidental, é um outro aspecto também que foi bastante elevado o número de campanhas, e porque a gente entende, de plano, desculpe, que temos uma atuação relativamente simples nesse aspecto. Treinamento, capacitação, controles que nós podemos fazer durante as execuções de manutenção, a operação, então temos um poder de ação maior nesses dois casos. E o restante eu não vou me detalhar, mas cada caso teve um tratamento e um resultado. Trazendo aquela, a pirâmide de compliance para mostrar os resultados globais desse processo, nós temos no processo atual 1.500 instalações monitoradas, veja o tamanho da abrangência desse ciclo. Dessas 1.500, 78 foram analisadas, ou seja, as 1.500 monitoradas seriam aquelas que não apresentaram problemas, estão apenas dentro do nosso radar. As 78 analisadas foram aquelas que a gente identificou que precisam de um diagnóstico, precisam de uma ação conjunta. Dessas, 39 foram solicitados planos, ou seja, as empresas apresentaram planos. E nós teríamos um outro patamar dessa pirâmide, que seria os planos que foram apresentados e que eventualmente não cumpriram os resultados serão encaminhados para a área de fiscalização, para que a área de fiscalização instrua processos administrativos para verificar por que o plano não deu certo. Então, veja, evento causador em 2014, barra 15, passamos os anos de 2016 e 2017, executamos os planos, vamos medir os resultados agora, e na sequência os resultados não sendo alcançados, nós temos aí uma tarefa que é instruir processos administrativos. Bem, esse aqui é um dos melhores resultados que eu poderia refutar para o plano, é que nós tínhamos, quando nós fizemos a interpolação de todos os desligamentos na rede básica, nós identificamos que foi feita uma interpolação e, nesse momento, verificamos que o comportamento dos desligamentos, considerando o crescimento vegetativo da rede e o histórico, nós teríamos a possibilidade dessa reta continuar crescendo. O que foi proposto com o plano de melhorias é que nós tivéssemos essa redução, era o que se esperava com a execução dos planos. o que aconteceu na prática? Na prática, nós começamos a inverter essa derivada, ou seja, os desligamentos, ainda que tenhamos o crescimento vegetativo, a expansão da rede, começamos a ter uma redução dos desligamentos. Então, percebam que, inclusive, até antes mesmo do resultado esperado aqui pelo estudo estatístico, histórico e pela previsão futura. Então, nós tivemos aqui uma redução, ou seja, inclusive até maior do que se esperava. Então, como foi falado, uma redução de 7,1%, o que corresponde a 290 desligamentos por ano. Então, é um excelente, fantástico resultado. E aqui também na toada dos resultados, perceba que nós tínhamos aqui uma quantidade de desligamentos da ordem da ordem de 28,6% e estamos aqui com 14,9%. Isso apenas das causas indeterminadas, que foi o que foi falado anteriormente, que era a causa principal de desligamentos e que onde nós entendemos que um maior tratamento, um melhor tratamento terá uma repercussão maior, porque identificaremos as causas e futuramente essas causas serão, esses desligamentos serão evitados. Novos desenvolvimentos. Alguns dos senhores aqui devem ter acompanhado no início do ano, em abril, maio, pelo menos eu me lembro do Frederico aqui, a preocupação que nós tínhamos em razão da hidrologia desfavorável do Rio São Francisco de termos o uso intenso das interligações do norte e nordeste e a nossa preocupação em função do histórico que conhecemos de queimadas. Então, nós fizemos uma reunião muito semelhante a essa, colocamos para os senhores o desafio que nós tínhamos, que era executar os programas de limpeza de faixa antes do período seco. Houve um empenho muito grande de todas as empresas, eu diria, com pequenas exceções. Fizemos fiscalizações em quatro grupos para verificar amostralmente como é que estavam sendo feitos os trabalhos de execução de limpeza de faixas e, além disso, estamos em tratativas avançadas de um termo de execução descentralizada com o INPE, que a nossa ideia é criar um monitoramento contínuo da limpeza de faixas de servidões com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os protótipos já encontram-se em desenvolvimento e a ideia é que cruzemos as informações enviadas das manutenções executadas, isso será feito, tem um algoritmo que está sendo desenvolvido que automaticamente validará aquelas informações e, adicionalmente, também fará um cruzamento com os desligamentos encaminhados pelo ONS. Então, nós teremos a indicação do desligamento, teremos a foto por satélite com a precisão suficiente para o que a gente está buscando e teremos a declaração da empresa se a manutenção foi feita ou não. Como eu falei, alguns protótipos já foram feitos e os resultados alcançados mostram um grande potencial para a utilização dessa ferramenta. Bem, é isso que eu queria apresentar para os senhores. De fato, nós estamos bastante motivados com os resultados que vão ser vistos aqui. eu já, foi a nossa equipe que já apresentou os principais resultados alcançados e, de fato, são surpreendentes, são motivadores e que mostram que estamos no caminho certo do nosso trabalho, da nossa atuação, com o objetivo de racionalizar os nossos recursos, com o objetivo de diminuir o custo administrativo e processual da agência e dos senhores também, porque nós sabemos o grande custo que é quando uma fiscalização é iniciada em uma empresa, as dificuldades, como a empresa se mobiliza para isso e a nossa ideia é que a fiscalização ela seja um processo, ela não seja um processo traumático, ela seja um processo previsível, seja um processo esperado e que construamos junto o que nós, o que se busca aqui, que é a melhoria da qualidade do serviço para garantir o crescimento e o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos mais uma vez a presença honrosa dos senhores e das senhoras e informamos que as apresentações estarão disponíveis no site da ANEL para o posterior download. e as apresentações no site da ANEL Obrigado. 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 Deu certo? Convidamos para fazer a palestra de abertura sobre desligamentos forçados no sistema de transmissão causado por descargas atmosféricas, o senhor Silvério Visacro Filho, professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, coordenador científico e administrativo do Light Research Center, e o pesquisador é ainda autor de dois livros dedicados respectivamente aos temas aterramentos elétricos e descargas atmosféricas, tendo publicado mais de 400 artigos nesses temas. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o gentil convite da equipe da ANEL, em particular do Tito, para que eu fizesse essa apresentação nesse tema do qual eu gosto muito de falar. Fazendo parênteses, antes de ir para a parte técnica, eu acho que eu devo me apresentar um pouquinho melhor. Na realidade, eu venho do LRC, sou o coordenador e fundador desse centro de pesquisa, dedicado especificamente à descarga atmosférica, desde a parte física até a parte de proteção, e aos aterramentos elétricos, com uma aplicação muito grande na parte de desempenho de linha, transmissão frente à descarga atmosférica. Nós temos alguns recursos especiais, que incluem cerca de 40 pesquisadores, sendo sete docentes, os demais são pós-doutorandos, doutorandos, etc., dedicados... Dedicados, em sua maior parte, a esses temas aí colocados. E temos algumas instalações também distintas. Primeiro, o nosso prédio, o núcleo do LRC, que fica no campus da FMG. Na realidade, esse prédio foi construído pela CEMIG, que nos deu suporte para a fundação desse centro, em 2001. E ali nós temos um conjunto de laboratórios especializados, que vão desde a área de aterramentos, testes de alta tensão, instrumentação, desenvolvimento de produtos, simulação, etc. Mas o mais importante, nossa instalação mais importante, é a instalação do Morro do Cachimbo, nossa estação de pesquisa para medição de raios e parâmetros associados, como correntes, vídeos, campos elétricos, etc. Ali vocês têm uma vista do pico lá do Morro do Cachimbo, uma vista em mais detalhe, com a torre de 60 metros de altura instalada no topo, onde nós temos a incidência de descarga. E, nessa instalação, nós fazemos medição de corrente de raios, com escala, agora é de 1 ampere até 200 kA, uma resolução de tempo absurda, é a melhor medição de corrente existente no mundo hoje, de corrente de raios. Medimos campo elétrico próximo e distante, e também temos vídeos de altíssima resolução que nos auxilia em entendimento da física da descarga, mas também nas questões práticas, como raios de atração, que é uma coisa que a literatura ainda não apresenta dados muito consistentes. E a maior parte das incidências que nós temos na estação são de descargas negativas descendentes, que são justamente as descargas que interessam para fins de proteção de linhas contra esse evento. O centro é autossuficiente, ou seja, nós recebemos nosso salário da universidade, mas tudo o que nós temos no centro é resultado da nossa carteira de projetos, equipamentos, pagamentos de bolsas, etc. Nós já desenvolvemos mais de 30 projetos de P&D, temos projetos dos órgãos de fomento, mas também estamos desenvolvendo muitas consultorias, tanto nacionais quanto internacionais, e oferecemos cursos especializados nesses temas. E temos um diferencial em relação a qualquer centro internacional nesse tema. Você tem centros de pesquisa nessa área que lidam com física de raios, ou com proteção, ou aterramento. Nós temos uma escala integral. Nós somos de engenharia, mas fomos para a física da descarga, hoje nós somos muito fortes nessa área, mas mantivemos o pé. Então, nós trabalhamos toda essa faixa, da física do fenômeno, os seus efeitos, até a última implicação, que é a proteção de sistemas contra os raios. O caso, em particular, de linhas de transmissão, que nós estamos tratando aqui hoje. Muito bem. Os tópicos da minha apresentação estão aqui colocados. É uma breve introdução. A relevância e atualidade do tema. Mecanismos de ligamento de linhas. O desempenho de linhas, os aspectos fundamentais. Procedimentos para cálculo de desempenho, a melhoria de desempenho e a questão fundamental, que é a medição da impedância de aterramento, que eu quero frisar bastante aqui. Na realidade, esses tópicos aí, eles são... eles sejam três cursos específicos que nós fizemos na nossa aposta de doação. O que eu vou fazer aqui é uma articulação, uma apresentação de forma sintética desses temas, que eventualmente possa auxiliar na fase de discussão que nós vamos apresentar. Então, vai ser um pouco superficial. Como introdução, já é conhecido que as descargas são responsáveis por entre 40% e 70% do desligamento da linha transmissão, dependendo das características locais. E esses desligamentos, eles decorrem do quê? Quando nós temos a incidência na linha, desenvolve sobretensões altíssimas, que submetem os isoladores. E se essas sobretensões são muito elevadas, podem surgir arcos elétricos contornamentos isoladores, que vão levar, então, à ruptura e ao fluxo da corrente do raio para a fase, se for uma falha desse tipo. Isso não seria problema, em princípio, porque a corrente do raio ia fluir, a sobretensão associada até uma substração, onde um para-raio iria mandá-la para a malha e ia proteger o transformador. O problema é que é muito difícil estabelecer um arco elétrico, mas, uma vez que ele seja estabelecido por essa sobretensão, a própria tensão de operação da rede é capaz de sustentá-lo. E aí passa a fluir por aquele arco, não mais a corrente do raio, que foi embora, mas a corrente de 60 Hz, corrente do sistema. E aí, para poupar o sistema de danos, há um desligamento automático, seguido de um religamento, que muitas vezes encontra ainda o arco, ou o reacende, e aí você tem o desligamento definitivo e aí vai para a manutenção. A coisa complica. Muito bem. Basicamente, a ocorrência ou não do arco, ela, então, depende do balanço entre a amplitude da sobretensão devido à descarga resultante na cadeia de isoladores e a suportabilidade desse isolamento. E vários parâmetros influenciam na dinâmica desse balanço e nós vamos considerar esses parâmetros hoje, enfatizando que a questão principal, ela está justamente no quê? Nesse balanço entre a amplitude da sobretensão e a suportabilidade do isolamento. Bom, a relevância, basta a gente citar que no Brasil a geração é praticamente 70% hidráulica. Isso tem uma implicação fundamental, que é a existência de longas linhas de transmissão com uma exposição imensa à incidência de descarga. No Brasil, vocês têm esse cenário de 2017, nós temos aproximadamente 240 mil quilômetros de linha. Então, o número de incidências é uma coisa absurda. Nós temos que ter desligamento. Podemos tentar diminuí-lo e muito, mas vamos ter sempre muito desligamento por descarga. Bom, a atualidade do tema, é bom citar isso, porque esse é um tema antigo. A gente fala em proteção de linha contra descargas, isso aí desde que eu era menino se estuda. Então, isso não está ultrapassado, não. Na realidade, só para dar uma ideia, hoje existe um grupo do Cigreja, já tem quatro anos, o WGC 423, que é dedicado à revisão desse tema. E o objetivo é gerar uma nova proxura que substitua aquela existente, afinal, de 1990, e que vai incorporar todos os novos conhecimentos e ferramentas desenvolvidas desde então. Eu participo desse grupo a convite do seu coordenador, o Chris Engenbar, da Holanda, e a gente tem feito um trabalho bem intenso nesse sentido, e parte do que eu vou apresentar aqui hoje já tem a ver com os resultados desse trabalho, desse grupo. E existe um grupo imagem no I3E, então esse é um assunto que está muito atual, apesar de ser um assunto antigo também. Bom, vamos falar, apresentar de forma sucinta, os mecanismos que levam ao desligamento da linha de transmissão. Basicamente, nós vamos ter três mecanismos, o chamado flash-over, a ruptura a meio de vão, e o back flash-over. Me desculpe usar o termo em inglês, para não perder tempo com termos longos em português. O flash-over é quando nós temos uma descarga direta na fase, seja porque a linha não é provida de cabos de blindagem, ou porque houve vazamento de blindagem, e, em seguida, a sobretensão leva à ruptura no entorno dos isoladores. Aqui nós temos uma linha que eu trabalhei no Peru, Talara Zorritas, onde é uma linha 220, mas que não tem cabo de blindagem, simplesmente porque eles não têm descargas, porque não tem chuva na região. Mas agora eles estão tendo problemas. Então, o exemplo é aqui, eu tenho uma incidência diretamente na fase, a sobretensão se propaga até o isolador e podemos ter a ruptura naquele ponto. Isso é um flash-over. Bom, nós temos um quadro aqui que ilustra o mecanismo. Quando eu tenho incidência na fase da linha, a corrente descarga e enxerga a linha como duas coisas iguais para cada lado. Então, uma tendência da corrente se dividir em duas partes e a corrente se propaga nas duas direções a partir do ponto de incidência. Associada àquela corrente, eu tenho também uma onda de sobretensão, que é dada basicamente pelo produto da onda de corrente pela impedância de surto daquele condutor. Então, se eu considerar esse aspecto, nós vamos ver ali que eu considero um incidente de 30 kA, 15 kA para cada lado, se a impedância de surto for de 300 ohms, como está indicado ali naquele quadro, nós teríamos 4,5 megavolt trafegando em cada lado da linha. Correto? E quando essa tensão chega ao isolador, à estrutura mais próxima, como não há fluxo de corrente na estrutura, até que ali chegue, então o potencial no alto da estrutura é o mesmo potencial na base ali no solo. Então, toda a tensão acaba sendo aplicada em cima do isolador, e não tem isolador que aguenta 4,5 megavolt. Então, nós temos o último quadro, que é o estabelecimento do arco, e aí depois vem desligamento, possível reacendimento de arco e manutenção. Muito bem, vamos falar da ruptura meio de vão, que é um evento mais raro, mas que acontece, nós já trabalhamos com esse evento, sendo a causa principal, inclusive, numa linha de transmissão, é quando nós temos uma descarga no cabo de blindagem a meio de vão, nós temos vão muito longo, 900 metros, coisas desse tipo, e o efeito dos aterramentos que tendem a diminuir essa sobretensão, eles demoram muito para chegar, então a sobretensão alcança o seu valor máximo antes que isso aconteça. E aí nós podemos ter uma ruptura a meio de vão. Está certo? Na realidade, a ruptura é feita no próprio gap de ar, entre o cabo de blindagem e a fase mais próxima. Isso aumentou um pouco quando passou-se a utilizar os cabos OPGW, porque o tensionamento era menor que os cabos de aço de blindagem, então as distâncias diminuíram em relação à fase. Isso gerou um aumento desse tipo de evento. Bom, mas o evento mais importante, indubitavelmente, no nosso caso, é o backflash over. O backflash over é o evento que ocorre quando nós temos uma descarga na torre ou no cabo de blindagem próximo, nas proximidades da torre, a maior parte da corrente se direciona ao solo, e pode haver, então, a ruptura de um dos isoladores. Esse evento é importante porque em solos de resistividade moderada ou elevada, que é o caso típico das condições de instalação das linhas brasileiras, ele prevalece amplamente sobre os demais mecanismos. 97% dos desligamentos, 98%, 99%, dependendo dos casos, são o backflash over, a certa não ser em linha de 750 KV, para cima. Então, ele merece uma atenção especial. Eu só vou pensar nos outros problemas depois que eu resolver isso aí. E a base dele é muito simples. Na realidade, o que acontece? Nós temos incidência, uma parcela substantiva da corrente desce a torre em direção ao solo, e se ela encontra ali uma impedância de aterramento muito elevada, nós vamos ter uma elevação de potencial no solo em relação ao terra distante, ao terra remoto, ao potencial zero enorme. Grande parcela dessa elevação de potencial no aterramento da torre é transferida para a sua parte superior. Então, nós ficamos com a seguinte condição. Em cima, eu tenho uma sobretensão altíssima. E, do outro lado dos isoladores, eu tenho as fases cujo potencial médio é nulo, porque são aterradas em pontos distantes. O aterramento do gerador é no potencial zero, basicamente. Então, nós acabamos aplicando praticamente toda aquela sobretensão do topo da torre em cima da cadeia dos isoladores. Isso pode levar ao arco, no caso, em que essa sobretensão exceder a suportabilidade do isolamento. Então, esse é o backflash over. Aqui nós temos um exemplo de uma incidência num cabo de blindagem, mas que não levou ao backflash over, possivelmente porque as torres dos dois lados tinham resistências baixas, impedâncias baixas. E temos aqui um exemplo que não só houve backflash over na torre, como também esse backflash over se propagou para as torres adjacentes, possivelmente porque a impedância de aterramento era tão elevada que foi suficiente para ver. O arco ainda assim permaneceu bastante elevado, se propagou ao chegar nas torres adjacentes, era ainda superior ao limite requerido para que houvesse ruptura. Muito bem. Vamos falar agora um pouco do desempenho das linhas, considerando alguns dos seus aspectos fundamentais. Eu vou falar um pouquinho desses aspectos, são os parâmetros da descarga, que são muito importantes, os parâmetros da linha de maior influência, e também falar um pouquinho do critério de ruptura de isolamento, porque isso é fundamental. Se eu quero avaliar aquele balanço, eu tenho que ter um critério consistente para fazer essa avaliação. Bom, do ponto de vista dos parâmetros de descarga, só um minutinho, por favor. Deixa eu tentar tirar isso. Então, do ponto de vista dos parâmetros de descarga, interessa a densidade de descarga, o chamado NG, fleches por quilômetro quadrado por ano, e também interessa a corrente de descarga, sendo os parâmetros principais, a forma de onda, a amplitude e o tempo de frente. No que concerne aí a... O que aconteceu? É na hora que eu fechei ali, eu ia ter dado algum problema. Vamos mudar. Cadê o... Cadê o outro? Eu posso ficar com aquele móvel também? Pode tentar. Não foi. Me dá um microfone móvel, eu vou tocando aqui, não tem problema. Cadê aquele microfone móvel que estava aqui? Você está com o microfone móvel? Está fora com as minhas. Bem, enquanto se busca, eu vou falando, acho que o que eu fechei é que causou esse efeito. Está presente. O senhor? Não. Você está ligado? Pode deixar que eu vou aqui no... Eu vou no ponteiro aqui mesmo, é tranquilo, porque eu dou pouco tempo. Então, falando desses parâmetros de descarga, a densidade, ela é o parâmetro... Não, deu alguma parada aqui, espera aí. Acabou. Fica na apresentação, aqui você deixou o negócio, não saiu, não pode pôr. Ele não saiu de tudo, né? Não, não, não. Vou tentar aqui. Só que ele não cabe, ele não está contando. Agora, vamos ver se agora... Agora vamos no apontador aqui. Bom, então, com relação à densidade de descargas, com relação à densidade de descargas, na realidade... Desculpe. Mais uma vez, agora eu perdi um... Ah, ponto, aqui está o ponto. O mais importante com relação à densidade é que ela é diretamente proporcional ao número de desligamento da linha. Se nós imaginarmos que eu tenho uma linha lá no norte de Minas, por exemplo, onde a densidade é cerca de uma descácula por um quadrado por ano, e eu tenho exatamente a mesma linha, com o mesmo aterramento, mesma configuração e tudo mais, lá no sul de Minas, e 10 descargas por quilômetro quadrado por ano, eu vou ter 10 vezes mais desligamento da linha no sul de Minas. Então, esse parâmetro é fundamental. Daí a pergunta, como é que eu vou obter esse parâmetro? Vou obter alguma coisa... Desculpe. Ah, pronto, isso, agora vai. Primeiro, por meio dos chamados sistemas de detecção de raios, o que vocês estão vendo aí é um mapa de densidade que nós desenvolvemos há muitos anos atrás, com um sistema... na época era a Rindate, nós desenvolvemos esse mapa da região de Minas Gerais com reticulados de 5 km², 5 por 5, 25 km², ou 1 por 1, não me recordo bem agora. Então, nós podemos acompanhar muito bem como é que se distribui essa densidade. A gente pode observar o sul de Mesa na faixa de 10, enquanto a parte superior aí está na faixa inferior a 1. Mas também existem outros meios, por exemplo, os dados provisos do satélite. O ONS, por exemplo, encomendou ao INPE a confecção desse mapa obtido de dados de satélite, que tem sido amplamente utilizado. Ele é útil, mas como ele é usado a partir de dados de satélite, o satélite percebe apenas as descargas de nuvem, entre intranuvem e nuvem para a estratosfera, ele não percebe as descargas para a Terra. Então, ele se baseou em uma estimativa fixa entre número de descarga para a Terra e número de descarga de nuvem. E esse número, na realidade, é variável. A minha experiência com a aplicação desse mapa é que, nas linhas que eu tenho trabalhado, usualmente ele me dá um valor bem superior à realidade. Já chegou a 100%, 50%, 40%, mas é muito melhor que os níveis ceráunicos que se utilizavam anteriormente. Agora, eu, particularmente, gosto de trabalhar muito com o que eu chamo de engenharia reversa, se eu tenho dados confiáveis de uma linha em termos de resistência de sua configuração e eu tenho o número de desligamentos dela bem contido, bem determinado, e isso hoje é possível por causa dos localizadores de falta, eu faço uma engenharia reversa, eu determino qual seria o NG que levaria àquela taxa de desligamento. E aí eu posso trabalhar na linha de forma mais consistente e tendo em conta também as indicações dos outros métodos, como base inicial. Muito bem. Bem, com relação à corrente de descarga, a corrente é a fonte dos efeitos da noz da descarga, a sua corrente é que causa o problema. Então, ela influi na sobretensão, sobretudo na amplitude, e aí afeta aquele balanço entre sobretensão e suportabilidade do isolamento. Nada melhor do que ver um exemplo concreto, vocês estão vendo aí, é uma corrente de descarga medida na estação do Morro do Caximbo, uma descarga nuvem solo negativa, de valor de pico 75 kA, menos 75 kA. E a gente pode observar que é uma onda impulsiva, de curta duração, e que o tempo que atinge o pico é da ordem de microsegundos. Então, ali vocês estão vendo o pico, o tempo de frente indicado. E, quando a gente fala desempenho de linhas, a gente só considera primeiras correntes de descarga, porque existe, quando você tem uma descarga, o mesmo percurso que a primeira corrente de retorno é usado em 80% dos casos para correntes subsequentes. Eu tenho vários tiros, várias correntes fluindo. Só que as subsequentes, elas têm um valor mediano de pico, que é um terço da primeira, em termos medianos. Então, o efeito é muito menos intenso. Ficamos com a primeira. Essa é a forma de onda que nós desenvolvemos, que representa muito bem a frente da descarga, com seu formato côncavo inicial, um crescimento abrupto, um primeiro pico menor que um segundo pico, que ocorre um certo tempo depois. E essa onda é capaz de reproduzir todos os parâmetros mediando as correntes medidas por BEG e no Morro do Cachimbo, em termos de picos e tempos de frente, tempo de meia onda e derivada máxima. Então, a gente usa nas avaliações. Quando você não usa uma onda adequada, ela acontece, inclusive, nas brochuras antigas, eles usavam o quê? Uma onda triangular ou uma onda dupla exponencial, que é muito usada em laboratório. Os resultados de sobretensão são muito diferentes daqueles de uma corrente típica de descarga. Então, é importante ter isso em mente. Forma de onda e o valor de pico são os dois parâmetros mais importantes. O tempo de frente, um pouco. Bom, com relação aos parâmetros da linha, a maior causa do BEG flash-over, que é o evento que prevalece, é justamente a impedância do aterramento. Se eu tenho uma impedância elevada, a sobretensão elevada, eu posso ter o BEG flash-over. Se a impedância de aterramento é muito baixa, a sobretensão lá em cima vai ser pequenininha, o isolamento vai aguentar. Então, é muito importante eu considerar essa impedância de aterramento. E uma coisa importante que eu não vou ter tempo para detalhar aqui é que a resposta do aterramento frente à corrente de descarga é muito diferente da resposta que eu tenho em baixa frequência, que é caracterizada por aquela resistência de baixa frequência que nós medimos com os instrumentos comerciais. Então, tem que ter isso em conta também. Então, o aterramento não pode ser apresentado por sua resistência. Então, eu falo pé de torre, resistência de pé de torre. Aquele parâmetro não é um bom parâmetro para se trabalhar em termos da proteção da linha. Aqui estou mostrando um exemplo de simulação daquela corrente impressa no topo de uma torre de uma linha de transmissão. E aqui nós estamos vendo a elevação, o GPR, como nós chamamos ali, a elevação de potencial no topo da torre, no aterramento, desculpe. No cabo aí era, no caso, era... Aqui estão vendo o GPR, Ground Potential Rise, nos eletrodos de pé de torre submetido à corrente representativa da primeira descarga. Se eu usar a representação física dos eletrodos, é esse o formato que eu tenho de GPR, elevação de potencial. Aqui, se eu usasse a resistência, aqui se eu usasse a chamada impedância impulsiva. Isso para um cabo contrapeso, desculpe, de 70 metros, num solo de 2 mil mil metros. Quatro cabos de 70 metros. Bom, uma coisa importante é ver como o GPR, no final das contas, vai influenciar o parâmetro que me interessa, que é a sobretensão sobretensão na cadeia isoladora. Aqui é um exemplo da cadeia superior de uma linha de 138 KV submetida à injeção de uma corrente daquele tipo que nós apresentamos anteriormente. E aqui a gente mostra, em preto, o que é a sobretensão resultante, em vermelho, aquela que seria dada pela resistência, estão vendo bem diferente, em azul, a dada pela impedância impulsiva, em que o valor de pico coincide, e há aqui uma compensação nessa fase. Muito bem. No final das contas, o que interessa é isso. Quando eu reduzo a impedância de aterramento de torre, a amplitude da sobretensão se reduz substancialmente, como indica aqui, no caso de uma linha de 138 KV, para uma torre de 30 metros. E aqui são as diferentes impedâncias que nós temos de aterramento e as respectivas amplitudes na cadeia isoladora da sobretensão. Muito bem. Falando um pouquinho do nível de isolamento, que é um parâmetro muito importante também, a ocorrência de backflash over, ela depende muito do nível de tensão da linha de transmissão. Assim, se eu considerar uma linha de 69, eu tenho 450 KV de CFO, que é a suportabilidade ao impulso de tensão, e se eu pensar, por exemplo, em uma linha de 138, isso vai para 650 KV, para 230, 1.200, usualmente, existem casos de 1,85 megavolt, as linhas do Peru, é muito comum isso, e assim por diante. Então, esse nível, ele mexe naquele balanço na outra direção, de maior suportabilidade. Então, linhas de mais alta tensão têm maior suportabilidade, a incidência de descarga. Bom, da configuração e geometria, eu não vou perder tempo aqui, porque, vou só citar que é muito importante, no cálculo da sobretensão, fazê-lo com precisão, tendo em conta os acoplamentos que existem entre os cabos de blindagem e as fases, entre a torre e as fases, porque isso influencia muito no valor da sobretensão. Então, é importante calcular a sobretensão usando ferramentas adequadas. E um outro aspecto muito importante é que esses fatores que influenciam no desempenho da linha, eles podem se distribuir de forma muito irregular, muito não uniforme ao longo da linha, e deve-se ter isso em conta também. Geralmente, a solução da linha requer atuações localizadas em trechos diferentes. Bom, e vou falar um pouquinho do critério de ruptura, que é justamente, tem a ver com aquele balanço. Então, qual que é o critério de ruptura e isolamento? Primeiro passo para aplicar esse critério é determinar a sobretensão dos isoladores. Como é que nós fazemos isso? Nós simulamos a aplicação da corrente do raio no topo da torre e usamos uma metodologia, pode usar ATP, etc. Eu uso um programa que faz de cálculo eletromagnético, porque eu tenho todos os acoplamentos diretos, não tenho que verificar a validade dele, e eu consigo resultados muito precisos. Está aqui descrito. E obtenho, então, as ondas de sobretensão nos isoladores da linha. Bom, o critério para verificar a ocorrência do back-flash-over, nesse critério, eu tomo a onda de sobretensão e vou aplicar o chamado método E, que é o Disruptive Effect Model, para verificar se essa integral aqui da parcela que excede um determinado limiar, se ela chega à condição que leva à ruptura. Como é que eu faço isso? Primeiro, esse limiar, ele é uma função do CFO da linha, no caso aqui, 0,77, o valor do CFO. Depois eu faço a integral, que é justamente o valor instantâneo da tensão menos aquele limiar. E integro isso ao longo do intervalo em que a sobretensão fica maior que o limiar. Em seguida, eu comparo isso com o valor que seria requerido dessa integral para que houvesse a ruptura. Então, se o DE, que eu calculei que a integral é maior que o DE básico, eu tenho a ruptura. Básico, é simples assim, dessa forma. O problema é calcular a sobretensão para depois aplicar. Bom, esse critério é muito interessante, que ele me permite fazer uma coisa que tem uma praticidade enorme do ponto de vista de aplicação, que é determinar o valor da corrente de pico que levaria aquela torre específica ao desligamento. Como é que eu verifico isso? Para a forma de onda da corrente da primeira descarga, e um conjunto definido de parâmetros da linha, a torre dessa forma, o aterramento com esse valor de impedância, etc. Se varia o valor do pico da corrente, a forma da onda é a mesma, mas ela começa com 1 Ka e pode ir a 200 Ka. Eu vou variando o valor da corrente, mantendo a forma, como vocês estão vendo aqui, e o que vai acontecer é que a sobretensão era diretamente proporcional a esse pico de corrente. Então, a sobretensão também vai crescer na mesma proporção. E vai chegar a uma condição em que eu vou verificar que a integral ultrapassa a condição de ruptura. Então, aquela corrente na qual isso ocorre é chamada corrente crítica. O que é, então? É o valor da corrente de pico que leva a torre ao desligamento. Então, para cada condição da torre, eu tenho um valor crítico de corrente. Muito bem. Aí, em seguida, eu determino o seguinte. Quanto por cento das possíveis incidências numa torre vão levar a torre ao desligamento? Vai ser a parcela das correntes incidentes que excedem o I crítico. Só isso. Então, eu vou para uma curva de probabilidade acumulada de pico de corrente. O segredo oferece uma, o I3 é a outra, mas na faixa de interesse elas são iguais. E ali eu determino o percentual de correntes que excedem a corrente crítica. Esse vai ser o percentual de desligamentos que eu vou ter na torre. Então, suponha que a corrente crítica seja 90K, eu vou ali, 90K, obtenho 95, apenas 5% das correntes excedem aquele valor. Então, significa o quê? Significa que se eu tivesse uma taxa de incidência de raios na torre de 5 descargas ao ano, eu teria o quê? Eu teria 0,25 backflash over por ano. Bom, quais são os procedimentos para calcular o desempenho? Muito simples. Eu vou primeiro calcular o desempenho de cada torre e depois vou integrar para achar o desempenho da linha. Para quantificar o desempenho da torre, primeira coisa, eu vou tomar a sua condição específica e vou calcular a sobretensão resultante naquela torre, devido à impressão da forma de onda representativa da corrente de descarga. Em seguida, eu vou determinar o I crítico, o valor de P que leva o isolador ao flash over, e depois vou determinar o percentual das correntes que poderiam incidir na torre, que seria maior que a corrente crítica. Esse seria justamente o percentual de desligamento daquela torre. O processo é repetido para cada condição de torre, ou para cada torre. Bom, e isso vai me levar a alguns resultados, exemplificando o cálculo da sobretensão para um valor específico de resistência de aterramento para aquela configuração típica daquela linha que eu estou analisando. Então, eu chego a uma sobretensão como essa aqui. Em seguida, eu vou determinar o I crítico aplicando o método E. e vou obter uma curva como essa aqui. Eu tenho, então, corrente crítica em função do valor da resistência de aterramento das torres daquela linha específica. Então, são as correntes críticas em função da resistência das torres. Em terceiro passo, eu vou determinar o percentual da descarga de acidentes que leva ao desligamento em uma curva de probabilidade acumulada de pico de corrente para cada valor de resistência de aterramento. Então, a partir daquela curvinha que eu acabei de calcular ali, de determinar, eu vou construir essa curva aqui que me dá justamente o quê? A percentagem da descarga de acidentes que causa o desligamento na torre. Então, se eu tiver 42 ohms, por exemplo, de resistência, para aquela configuração de torre, eu tenho 4% de desligamento. Quer dizer, para cada incidência, a probabilidade de desligamento é 0,04. Muito bem. Então, eu fiz para a torre, tem agora que ver para a linha. Então, eu tinha essa curva que poderia ser usada para ver o comportamento de cada torre. Para determinar o desligamento da linha, nós teríamos que utilizar essa fórmula aqui, simplesmente, eu vou simplesmente pegar o dt, o que é isso? Percentual desligamento para cada torre, para cada um, eu multiplico pelo número de incidências de descarga previstas naquela torre, ou esperado naquela torre. E faço o somatório disso da torre 1 até a anésima torre da linha de transmissão, chegando ao número de desligamento da linha. Então, aqui o nt, o número de incidências na torre por ano, e dt é a probabilidade de incidência. Nesse caso, se eu tiver 2% de probabilidade, eu coloco 0,02, não é isso? E aí eu chego a um número redondo. Em realidade, está faltando uma coisa nessa fórmula, que é esse 0,6 aqui. Por que isso? Porque vocês observaram que todas as minhas avaliações foram feitas para incidência na torre. Acontece que uma parcela das incidências, elas ocorrem no cabo de blindagem, mais próximos ao meio do vão. E aí a parcela da corrente que flui para a torre é bem menor do que aquela quando eu tenho incidência direta nela, nas proximidades dela. Então, foi feito um estudo profundo que mostrou que se eu coloquei esse fator 0,6, isso tem bem em conta esse aspecto. Então, na realidade, o uso do fator 0,6 é fundamental. Aqui é uma outra linha de transmissão de Machu Picchu, a Cotaruzzi, no Peru. Aqui está aquela forma, que me dá a linha de transmissão. Se eu quiser saber, então, a taxa de desligamento por 100 km por ano, o que eu vou fazer? Eu posso assumir uma uniformidade dentro de um trecho da linha, eu passo isso para fora, mas, nesse caso, eu vou ter que dividir, então, o número de incidência em 100 km de linha, pelo número de torres em 100 km, para ter uma média de incidência aqui por torres, para multiplicar, então, pelo somatório da probabilidade de ligamento de todas as torres. Então, isso acaba me dando o número de desligamento por 100 km por ano da linha. E esse NG, que é um parâmetro, o NL, desculpe que eu tenho que usar aqui, ele é obtido diretamente dessa expressão aqui, onde eu tenho o raio de atração, a distância entre os para-raios, se for uma linha com dois cabos de blindagem, e o raio de atração, ele é colocado por essa forma, que é considerado consistente. Bom, vamos falar rapidamente da melhoria de desempenho, mais um minutinho, eu já estou terminando. Então, a melhoria de desempenho, a gente tem que chegar da seguinte forma, não existe essa solução boa, existe um acernal de soluções para você aplicar consoante as características da linha. Você vai escolher aquela que é adequada, ou aquelas que são adequadas, com certa característica da linha. Então, o mais comum, a mais barata, usualmente, é a redução de impedância de aterramento, ou resistência de aterramento. A segunda, normalmente, escala, que se pensa, é a instalação de dispositivo para raios. Está certo? Embora não seja uma prática usual, é não convencional, mas existe uma prática interessante, que se chama instalação de underbuilt cables, que são cabos, como se fossem cabos de blindagem, mas instalados abaixo das fases, ligados diretamente à torre, que não precisa ser instalado ao longo de toda a linha, é só nos trechos problemáticos, e que tem um efeito equivalente a reduzir aproximadamente a metade o valor da impedância de aterramento, em termos de redução de sobretensão. Aliás, esse é o motivo, talvez, dessa minha apresentação, em um trabalho que a gente está desenvolvendo para a Jauru, em que nós estamos justamente avaliando a instalação desses underbuilt. Bom, atuação no isolamento, outras técnicas não convencionais, e o mais interessante, o uso combinado dessas técnicas. Por exemplo, instalação de para-raios, melhoria de aterramento, underbuilt, etc. Só para falar do underbuilt que eu citei aqui, no caso de dois underbuilt, isso aqui é o mastro de uma torre estalhada, era a simples colocação de dois cabos abaixo, conectados à torre, ligando. Ele tem um efeito bastante interessante. Muito bem. Então, nós vamos falar rapidamente aqui da melhoria, de alguns aspectos da melhoria, na linha de transmissão 220KV, circuito duplo, Jauru Vilena, na qual nós estamos desenvolvendo aí um projeto específico de P&D. Aqui vocês estão vendo uma, tendo uma visão da torre típica, é uma torre estalhada, circuito duplo, aqui uma visão um pouco melhor, e, nesse caso, isso é uma linha de 220KV. Na realidade, o máximo admissível desligamento por 100 km por ano são dois desligamentos. Correto? Então, para aplicar um pouquinho desse procedimento que nós falamos a essa linha, primeiro nós fizemos uma estimativa de oito descargas por km² por ano no trecho da linha que nós estamos trabalhando, de 100 km, através de engenharia reversa, e avaliamos a expectativa de desempenho em função da resistência, primeiramente de forma pura, como se todas as torres não tivessem nenhuma melhoria, a não ser o seu valor natural de resistência de aterramento. Muito bem. Depois, nós investigamos o uso dos cabos chamados under-built cables em associação com melhoria de aterramento e uso para raio. Tivemos um trabalho longo, de meses. O resultado está sintetizado nisso aqui. Eu acho que nunca apresentaram uma curva desse tipo aqui. Essa é a curva que eu tenho de percentual desligamento quando eu tenho apenas resistência. Aqui é quando eu tenho dessa aqui, dois under-built, a colocação de dois under-built apenas, depois, dois para-raios, depois em azul, dois para-raios mais dois under-built, depois vem quatro para-raios e quatro para-raios mais under-built. Bom, então, dando um zoom, eu passei aí, aumentei a escala para ver melhor, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. para aquela faixa de dois desligamentos em quilômetro por ano, com aquela taxa NG de oito descarga por quilômetro quadrado, eu teria que ter 1,54% do desligamento apenas em cada torre, levando a... Desculpe, 1,54% das incidências em cada torre levando ao desligamento. Então, eu posso fazer o seguinte exercício. Eu pego aquele 1,54% e coloco ali. O que isso me mostra? Isso me mostra o seguinte, se eu tiver apenas com a resistência pura, aquele 1,54% aqui, eu necessitaria de 20 ohms de resistência para que eu não tivesse mais que o percentual admissível para aquela torre específica. Então, qualquer torre que tivesse mais que 20, se eu só tivesse, ela ultrapassaria esse limite. Está certo? Bom, mas se eu instalar o cabo under-built, o valor da resistência de aterramento já passa para 33 ohms. Se eu fizer a instalação de dois para-raios, vai para 46 ohms. Quer dizer, eu posso trabalhar com as torres até esse limite de impedância de aterramento. Se eu tiver agora os dois para-raios mais under-built, 157. Se eu tiver quatro para-raios, já vai para 104. E aqui não está mostrando. Se eu tiver os capos mais under-built, 110. Então, isso me dá uma possibilidade de soluções específicas muito grande. Esses valores que eu estou colocando parecem absurdos, mas essa linha está instalada em um solo de mais ou menos 6 mil ohms-metro a 60 mil ohms-metro. Então, para você obter 40, 50 ohms em certas torres, é um trabalho enorme. Por mais que você invista em aterramento, você pode não ter soluções. Então, você precisa de soluções alternativas. Aí vem aquela ideia, não, eu vou instalar o para-raio. As pessoas pensam que instalar o para-raio resolveu. O para-raio, dependendo do número dele, ele funciona bem até um certo valor de resistência de aterramento. Se passar daquele valor, você pode ter desligamento e pode ter queima de para-raio também. Mesmo quando eu tenho, nesse caso, que é uma linha de circuito do 6 para-raios, eu poderia ter o quê? Eu poderia ter que nessa torre ela está protegida, mas a sobretensão vai se propagar para as adjacentes e se ela não tiver dispositivo para-raios, elas vão desligar. Agora, instalar 6 para-raios em todas as torres, aí haja dinheiro. O lucro da transmissão vai embora e a coisa vai ficar feia. Então, se eu posso brincar com essa minha escala, meu limite é 2 ou é menos, o pessoal está discutindo hoje passar para um desligamento por 100 quilômetros por ano. Nessa linha aí, eu vou te falar, vai ser difícil conseguir uma solução que dê para isso. Bom, e a questão fundamental, me desculpe, passei um minutinho, mas é rápido. Vocês perceberam que qualquer análise que você vai fazer ali de melhoria, a resistência de aterramento, melhor dizendo, a impedância, mas nós sabemos calcular a resistência a partir da impedância. Qualquer melhoria vai depender muito dessa impedância. Então, é fundamental que se conheça muito bem esse parâmetro e a realidade tem mostrado que as empresas não conhecem a resistência de aterramento das suas dores. É caro medir, dá trabalho, etc. Mas se você quer melhorar e economizar dinheiro na melhoria, você tem que fazer a medição consistente. Mas há muitas dificuldades para a realização dessa medição, tanto a impedância quanto a resistência. Falta de equipamentos adequados, dificuldade de implementação devido ao acoplamento entre cabos de medição e entre cabos e os eletrodos, necessidade de conectar os cabos de blindagem, quer dizer que tira praticamente todos os equipamentos de baixa frequência da jogada, de medição de resistência. E as longas distâncias requeridas para se alcançar resultados consistentes. Às vezes você tem que botar o eletrodo de corrente a 400 metros de distância para fazer uma medição consistente. Você pode fazer a medição, mas para ser correta, isso tem que acontecer muitas vezes. Bom, a falta de medidor adequado no mercado, eu queria só citar, hoje existem alguns dispositivos como esse aqui, que é uma medição de impedância de aterramento, que foi desenvolvido pela minha equipe, que hoje está sendo industrializado na Espanha. Deve entrar no mercado agora, no primeiro semestre. Ele gera um sinal impulsivo, eu meço, então, a onda impulsiva com um valor muito maior do que essa usual dos equipamentos eletrônicos, que dá mais consistência nos resultados. Mas ele fornece também um valor, uma estimativa da resistência. Bom, apesar de difícil, a medição é realizada. Então, eu gostaria só de ilustrar aqui a finalização com uma... Medições recentes que nós fizemos numa linha de 220 KV no Peru. Essa linha está a 4.600 m de altitude. Aqui vocês estão vendo uma das torres. Aqui é outra torre. Aqui eu estou ali de modelo, posando de modelo em frente de uma torre durante a medição. E essa é uma das medições realizadas. Vocês devem ter percebido que tem muita rocha no local. E nós usamos bobinas de rogoves para medir a corrente impulsiva que nós estávamos injetando na torre. E nós medimos a elevação de potencial resultante, dado por essa curva aqui, que vocês vão ver agora aqui. É uma medição difícil, mas é realizável. Onde nós temos aqui, nessa curva mais grossa, a corrente injetada, e na outra, a elevação de potencial resultante. Isso me permitia achar direto a impedância impulsiva, que é a relação dos picos de onda de tensão e onda de corrente, que é um parâmetro que eu posso dizer que é como a descarga vê o aterramento. Mas, para fazer a medição correta disso, existem alguns cuidados. Um deles é o seguinte, é que o meu eletrodo de corrente, no qual eu injeto a corrente aqui na torre, e retorno aqui nesse ponto, ele tem que estar do lado oposto, ou a 45 graus, pelo menos. Aqui é a direção da linha. Porque, senão, nós vamos ter interferência nas medições e a coisa não vai funcionar. Mas o que nós fizemos nessa medição, e que foi o motivo de eu colocá-la, acrescentar na apresentação, é que, além de medir com essa forma impulsiva de corrente, nós testamos vários equipamentos que são usados tradicionalmente na medição. Os de baixa frequência tiveram problema por causa dos cabos de blindagem, que levam a corrente para as outras torres, então não estarei medindo a resistência dela mesma. Então, não deram. Mas nós testamos, em particular, um instrumento da Megabras, que eu, particularmente, não acreditava que ia funcionar bem. E, realmente, quando eu fiz a medição, como manda o fabricante, os resultados são muito maiores que os resultados em torno de 12 ohms, aproximadamente, da impedância na frequência em questão. Mas, quando eu utilizei aquele mesmo circuito, fazendo medição em direções opostas, os resultados são bem consistentes. Essa curva aqui, para esclarecer para vocês, o que é isso aqui? Na realidade, eu tinha essa onda, desculpe, essa onda, eu apliquei transformada de Fourier, onda de tensão, onda de corrente, para cada frequência de tensão e corrente. Então, eu tive o quê? A minha impedância harmônica. Para cada frequência, 10 kHz. Essa é a impedância vista em 10 kHz. Aqui, em 25 kHz. 25 kHz é justamente a frequência do medidor da Megabras. E observem como os resultados são bons. O que é interessante, porque nos dá a possibilidade de fazer uma medição rápida. E, aqui vocês podem ver, para dois exemplos de torre, nós achamos a impedância exclusiva de 40, a resistência a 25 kHz, a partir da transformada rápida, foi essa, 53 ohms, 47 a 58 com o instrumento da Megabras. Nessa outra torre. Mas a resistência em 100 Hz, ela é 73 ohms. Olha a diferença. 203, 11,6. Aqui, 12,3, 11,25. Bem próximos. E 16. Bom, a questão é a seguinte. Resta um desafio importante nessa medição. Hoje eu acho até que esse instrumento da Megabras ou o medidor impulsivo resolve bem. O desafio é o seguinte. As distâncias, muitas vezes, são muito elevadas quando eu tenho contrapesos longos, o que acontece em solos de alta resistividade. Eu tenho 200 metros, 100 metros para cada lado. Então, muitas vezes, eu tenho que chegar com um eletrodo de corrente a 400 metros de distância. Está certo? E, para fazer essa medição, a coisa fica muito complicada. Então, um desafio que a gente está justamente trabalhando nele é justamente fazer uma metodologia que nos permita usar condutores que não excedam 50 metros de distância. Até nisso aí, se houver parceiros interessados, nós estamos com um projeto de pesquisa, já desenvolvemos bastante nele, mas, para que ele fosse adiante, nós teríamos que ter realmente alguma possibilidade de aplicação em alguma linha, etc. Então, é uma coisa que seria bastante interessante desenvolvermos em conjunto. Bom, com isso, eu finalizo essa apresentação. Desculpa, estou andando para trás aqui. E agradeço e me desculpo pelo tempo que eu ultrapassei, mas o assunto é longo. Quando nós tivermos uma participação, eu gostaria de falar para vocês justamente de um workshop que nós vamos ter em maio próximo, que trata desses avanços na parte de medição de resistência e impedância de aterramento, que vai ser realizada aqui em Perinópolis no próximo ano. Mas vamos para depois, que tem muita gente para falar. Obrigado. Pedimos a compreensão de todos para observância estrita do tempo de 30 minutos previamente estipulados, considerando a ampla agenda prevista para o dia de hoje, ao final de cada rodada de apresentação. Teremos ainda 30 minutos adicionais para perguntas da plateia. Solicitamos também aos palestrantes que falem o mais próximo possível do microfone, porque o workshop está sendo transmitido via intranet e internet pelo YouTube. Já está... Obrigado. Obrigado. Convidamos neste momento o senhor Augustinho José Menin Simões, da JTE, para sua apresentação. Plano de melhorias e providências para redução de desligamentos forçados causados por descargas atmosféricas na LT 230 KV Vilhena Jauru, circuito 1 e circuito 2. O apontador... O apontador... Eu acho que ele tirou o apontador. O apontador... O apontador. O menino tirou, não é? Está falando? É. O apontador. Não, acho que ele é para o poder. Acho que ele levou. Começa no Paulo, depois eu vou lá conseguir você, tá? Tá bom. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a ANEL pela iniciativa, o pessoal envolvido aí. Semana passada, o presidente da CLL Redes esteve aqui no Brasil, em uma reunião com ele. A primeira questão que ele levantou comigo foi a importância desse seminário aqui, organizado pela agência e a importância da nossa participação. Nós vamos falar aqui de descargas atmosféricas, né? Primeiramente, eu vou dar uma passada, vou apresentar quem nós somos, rapidamente. Vou falar um pouco da história da Jauru, né? Porque ela, bem antes dessas práticas agora aplicadas, ela já passou por um processo de melhoria e depois vamos abordar um pouco da melhoria nas causas indeterminadas, porque também são essenciais para o correto diagnóstico do problema da descarga atmosférica. Bom, a CLL Redes é uma empresa do grupo Elecnor, né? Que, por sua vez, atua no Brasil desde esse novo modelo do setor elétrico. A Elecnor já teve... A Elecnor já teve 21 concessões, né? Já construiu aqui no Brasil 21 concessões de transmissão de energia. Atualmente, temos 12 concessões e 49% das ações da CLL Redes, desde 2015, é da APG, que é um fundo de pensão holandês. Então, a CLL Redes é 51% Elecnor e 49% a APG. Em especial, nós vamos falar da Jauru, que é um projeto ali que inicia no Mato Grosso e Rondônia. A Jauru, ela entrou em operação, né? O primeiro trecho, que é de Vilhena, Jauru, entrou em operação em 2009. E o trecho restante, que vai até Samuel, ele entrou no final de 2012 e início de 2013. Isso tem um histórico, né? Mas a Jauru, o trecho Jauru-Vilhena, foi responsável por interligar essa área ao SIM, ao Sistema Elétrico Nacional. E a Jauru-Vilhena, nesse trecho, quando ele entrou em operação, ele não apresentou um desempenho adequado quanto a descargas atmosféricas. E como era a única interligação, o circuito duplo era a única interligação, causou diversos transtornos ali nesse início de operação. Então, imediatamente, a Jauru aplicou diversas melhorias no sistema de aterramento. Primeiramente, ampliou o tamanho dos seus cabos contra peso. Isso foi... Em 403 torres, isso foi aplicado. Foram construídos também poços profundos, para a melhoria desse valor de aterramento. Isso foi aplicado lá em 483 torres. Tem poços profundos de 30 metros e de 100 metros. Também foram instalados para raios nas linhas, primeiramente em duas fases. E depois, em uma segunda etapa, foram instalados outros para raios até em quatro fases. E na cadeia superior foi aumentado ainda o número de isoladores. Então, o desempenho... Esse aqui é um gráfico que eu vou acabar mostrando por várias vezes. É um gráfico que a gente monitora o desempenho das nossas linhas, frente a qualquer tipo de desligamento. Nesse caso aqui, está configurado para descarga atmosférica por 100 quilômetros. Então, no início de sua operação, ela tinha valores muito altos, chegando a quase oito desligamentos a cada 100 quilômetros. O limite ali do projeto, de dois desligamentos a cada 100 quilômetros. Então, aplicadas essas melhorias, houve uma melhoria substancial, um desempenho, chegando muito próximo do limite do INS, mas os valores começaram a subir novamente. E começamos a estudar o que aplicar nessa linha. Principalmente, o que estava acontecendo, porque a gente já tinha aplicado diversas técnicas tradicionais para melhoria do desempenho. Então, esse aqui é o nosso sistema em que nós selecionamos o motivo dos desligamentos. Ali está selecionada a linha, a linha mais acima. Nesse caso, a Jauro Vilhena Circuito 1. e está selecionada em descarga atmosférica. A gente pode selecionar um ou mais causas e ver como está o desempenho para cada uma de nossas instalações. Bom, clicado ali, ele vai abrir todas as linhas e apresenta um semáforo. Ali dá para ver que a Jauru está mais embaixo e mostra também alguns outros projetos nossos. Quando está verde, esse semáforo indica que o desempenho está adequado. Nós criamos um critério que, até duas vezes o valor limite, nós consideramos amarelo, que é o momento de monitorar, estudar e, provavelmente, aplicar algumas ações pontuais para trazer isso para o desempenho adequado. E, quando está vermelho, também monitorar e, provavelmente, será necessária alguma ação mais estrutural. Bom, inicialmente, foi bastante providencial a apresentação do Silvério, porque ele tem trabalhado com a gente desde 2015. Então, nós contactamos lá o Instituto LRC, que nos fez uma proposta de melhoria para as nossas instalações. Só que esse estudo, que foi um estudo muito bem feito, ele era tremendamente dependente das medições de resistência. Então, a gente remediou toda a nossa linha novamente, mas a gente, durante esse trabalho, percebeu muita discrepância nos valores. Então, a gente não tinha confiança nesses valores para aplicar a melhoria necessária. Também, a questão de localização e causa dos desligamentos. Para nós, é essencial saber exatamente a torre que está sendo desligada. Algumas vezes, o pessoal identificava que era descarga atmosférica, mas não identificava a torre especificamente. Já tinha um histórico, então, muitas vezes, classificava-se como descarga atmosférica, e nós adequamos isso, e somente classificamos para determinada, determinada uma causa, somente se for identificada a evidência do local. E, também, o projeto prevê a instalação do underbuilt, que o professor citou. Isso, para nós, era uma novidade. Então, estamos avaliando como aplicar isso na linha. Chamamos o professor e propusemos um PID. Um PID com dois focos. Desenvolveu um método eficaz de medição de resistência de aterramento e, também, a validação do underbuilt nas condições da Jauru. Bom, então, no meio do caminho, chegou a campanha da SFE, e a Jauru foi selecionada, principalmente, pelas causas indeterminadas. Mas, na reunião que nós tivemos já com a SFE, indicamos que a grande possibilidade dessas causas ser em descarga atmosférica. Então, a Jauru, nesse primeiro ciclo, ela ficou com dois planos de ação, dois planos de melhoria. Uma de causa indeterminada e outra de descarga atmosférica. Esse é o de causa indeterminada. Isso já estava em andamento, dentro do nosso plano de melhoria dessa linha. Já existiam ações em andamento. Primeiro, dentro do programa da ANEL, nós revisamos o nosso procedimento de localização, identificação e determinação da causa, o procedimento de busca que o nosso pessoal faz, e já estava em andamento, dentro do programa da ANEL de reforços e melhorias, no ciclo 2014-2017, a instalação de localizadores de faltas por ondas viajantes. Então, a nossa ideia era que o localizador, melhorasse a precisão da identificação, e mais facilmente o pessoal pudesse identificar no campo o local exato do desligamento. Então, com relação ao ajuste no procedimento de busca, antes, as equipes buscavam, pela indicação dos relés de proteção, 10 torres para cada lado, e depois, se não desse certo, iriam 5 mais para cada lado, e nós ampliamos isso. Ampliamos que, um terceiro critério, que, não identificando, eles buscam mais 5 para cada lado. Então, instalamos os localizadores de faltas por ondas viajantes. O nosso prazo dentro do PMI era setembro de 2017. Então, já para cumprir lá o programa de melhorias da ANEL, nós antecipamos isso, fizemos um esforço lá de antecipação, e conseguimos instalar os localizadores de faltas nessa linha em 1º de 12 de 2016. O programa, esse sistema, quando configurado ali com as coordenadas de cada torre, ele já mostra ali no Google Earth alguma coisa, e também mostra a localização conforme a que é direito. O que mais nós fizemos? A busca pelo pessoal de linhas, eles todos utilizam câmeras com GPS, então, é uma outra melhoria que nós colocamos. Então, esse aqui é o caso de um desligamento do dia 24 de setembro agora. Logo no dia 25, eles já encontraram o local, e fica tudo registrado aí as evidências, devidamente georreferenciadas e datadas, e tudo mais. Outro procedimento que eles fazem, no caso de descarga atmosférica, eles medem a resistência de aterramento da torre identificada e também das duas adjacentes. Isso ainda no método atual de medição. Bom, então, esse aqui, também lá dentro do nosso sistema de monitoramento do desempenho, nota-se que vinha, a Jauru vinha desde o início com pouca incidência de causa indeterminada, mas a qualidade dessa identificação não era adequada, porque ele não determinava exatamente a torre. Ele identificava que a causa era descarga atmosférica, ok, mas não registrava a torre devidamente evidenciado. Então, quando nós mudamos o procedimento, acabou se criando um número maior de indeterminadas. E a gente precisou ajustar nossos métodos para que seja realmente determinado e com as devidas evidências, para que a gente possa, pontualmente, como essa linha já passou por uma melhoria estrutural grande, a ideia é que, pontualmente, nós possamos fazer melhorias e, assim, trazer o desempenho para o patamar adequado. Aquele ali era o circuito 1, e esse aqui o circuito 2. A gente consegue sempre ver aqui as descargas no tempo. Bom, agora, com relação à descarga atmosférica. Dentro do programa de melhorias da ANEL, com a SFE, nós fechamos duas linhas de trabalho. Uma, o PID, que está sendo desenvolvido com o professor Silvério, que é a aplicação do underbuilt em 100 quilômetros de linha. E, aí, trabalhar e verificar a sua eficácia. E, também, dentro do programa de melhoria da ANEL, trabalhar com os outros 256 quilômetros. E, assim, abrangendo toda a linha. Mas, ambas, inclusive, a melhoria aqui dentro do programa da ANEL é muito importante, a questão da medição de aterramento. Esse aqui é o desempenho da LT, circuito 1, para frente a descargas atmosféricas. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que, lá no início, era muito alto, aplicamos as melhorias, tampouco fizeram tanto efeito naquele momento, tanto que teve um novo ciclo lá de uma quantidade muito alta de desligamento. mas, hoje, nós estamos operando em um patamar muito próximo do adequado. O ano passado, como pode ser visto ali, a linha apresentou um desempenho abaixo do que o limite do INS. Isso aqui, como a gente faz uma média móvel, a gente vai vendo mês a mês, 12 meses para trás. Mas, dependendo do momento que você avalia, o ano passado estava adequado. Depois, teve novamente um crescimento, mas ele não chega no nível de duas vezes. Esse circuito aqui não chegou no nível de duas vezes. Então, a gente acredita que melhorias pontuais podem ser eficazes para trazer essa linha para o patamar adequado. Uma outra funcionalidade do sistema é que ele plota cada desligamento por torres. Então, a gente consegue ver aonde está tendo mais incidências, inclusive se está tendo mais de um desligamento por descarga atmosférica em uma torre. Isso facilmente. Acontece que isso aqui ainda traz ainda, como eu peguei todo o histórico, eu filtrei ainda desde o início, ainda traz todo o histórico anterior às melhorias já aplicadas. A nossa ideia é fazer esse monitoramento a partir da aplicação do procedimento de identificação e determinação de causas, que é, como o localizador de faltas foi instalado em dezembro de 2016, a gente acredita que, a partir de 2017, isso aqui é muito relevante, porque cada desligamento tem a sua evidência. Esse aqui para o circuito 2. O circuito 2, no ano passado, ele teve um desempenho excepcional, muito próximo do zero ali, muito poucos desligamentos em 12 meses. Contudo, esse ano ele chegou, inclusive, a passar um pouco do patamar que a gente determina ali de duas vezes. Mas também os desligamentos cessaram, pode-se ver também que são ciclos, e ele agora está puxando para baixo. aqui também por torre. Bom, o que a gente está fazendo lá? A primeira ação é o PID. Nós iniciamos em dezembro de 2016, formalmente. Todo PID tem muito trabalho prévio para se determinar exatamente o escopo que vai ser trabalhado, mas em dezembro de 2016 nós iniciamos formalmente. Já foi feita a especificação do cabo que vai ser utilizado no underbuilt. Nós buscamos o cabo mais leve possível. Estamos trabalhando na metodologia de medição de resistência e aterramento. Estamos trabalhando para que, ainda em dezembro, a gente consiga ir a campo, treinar as equipes, validar a metodologia, treinar a equipe, e assim as equipes começarem a fazer a medição de 100% da linha. Em paralelo, nós estamos trabalhando para a avaliação da suportabilidade da estrutura quanto à instalação do cabo underbuilt. A gente está tomando bastante cuidado com isso, porque todo o peso adicional na torre, a gente não quer comprometer a estabilidade de forma alguma disso aí. Ela não foi projetada previamente para esse cabo. Então, a gente está exigindo um projeto muito forte nisso aí, para não trazer nenhum risco para a instalação. Depois, feita a metodologia, nós vamos medir as resistências e vamos aplicar o underbuilt. Se a torre não suportar, a gente vai buscar algo que... instalação de algum poste adicional, mas, por enquanto, nós estamos trabalhando com a instalação na própria torre. Depois, também, para os outros 256 quilômetros, temos aí, no plano de melhoria, 2016-2019, aprovado a melhoria do sistema de proteção da LT. Pode ser instalação de para-raios adicionais e também a questão de underbuilt ou melhoria até do aterramento. O que nós estamos dependendo para iniciar esse projeto? Das medições. Como o professor mostrou, a solução a ser implantada, ela depende da resistência da torre. Então, ter a correta medição, a medição efetiva, confiável, é essencial para uma melhoria efetiva. Bom, é isso. A gente... É um projeto que está em andamento. A linha, ela está próximo do... A gente entende que ela está próximo do ideal, ali, um pouco acima da meta de dois ligamentos. Necessitam de melhorias, mas a gente quer atuar com precisão nessa questão. Agradeço a todos. Convidamos agora o senhor Edson Pedroso, da TME, para apresentação Plano de Melhorias e Providências para Redução de Desligamentos Forçados Causados por Descargas Atmosféricas na LT de 500, KV, Jauru, Cuiabaco, Circuito 1. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui, parabenizar a ANEL pelo workshop que está sendo realizado. E também, em nome da TME, agradecer o convite para que estejamos aqui para apresentar o nosso plano de melhorias, como nós fizemos para reduzir a quantidade de desligamento que nós tínhamos em nossa linha de 500 KV, Cuiabá, Jauru. Principalmente, eu vou apresentar para vocês a TME. A estrutura acionada da TME era composta de uma SPE 49% da Eletronorte, 46% é do Grupo Alupar e 5% é do Grupo Mave, Cuiabá. A TME é constituída de uma linha de transmissão de 500 KV, circuito simples, com uma extensão de 354 km, Cuiabá, Jauru, com duas subestações de 500 KV, sendo uma em Cuiabá, outra em Jauru. Em Jauru, nós temos dois bancos monofáticos de alto tráfego, 500 e 230 KV, totalizando em 1.500 MVA, a potência é essa que a gente entrega na barra 230 KV da Eletronorte, lá em Jauru. A nossa linha de transmissão, ela tem uma extensão de 354 km, é 500 KV, capacidade de transmissão 2.840 amperes, temos 730 estruturas, sendo 562 estalhadas e 168 alto-portantes. Temos 3 cabos por fase. Nós temos, ao longo da linha, esses tipos de aterramento, que são usados, dependendo do tipo de solo, mas, ao longo de toda a nossa linha, o aterramento predominante, é o aterramento do tipo 3, eles diferem, basicamente, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, e a comprimento do contrapeso. Mas, em função do nosso solo, basicamente, a gente usa o aterramento tipo da fase 3, que é 90 metros de cabo de contrapeso. Então, aí, como é que surgiu isso aí? A gente, a TME, ela foi energizada em novembro de 2011, e, já em 2012, tivemos vários desligamentos da linha, onde nós tivemos ações pontuais, tipo assim, saiu a linha, ia lá, às vezes era por questão de aterramento, fazia uma melhoria pontual no aterramento, outras, às vezes, era uma causa indeterminada. E aí, com essa notificação, Daniel, para a gente fazer um trabalho em cima, com o objetivo de reduzir, como é que, aí, a gente partiu para saber o seguinte, como é que a gente sabe que é descarga elétrica? Então, a TME atua da seguinte forma, qualquer saída de linha, nós, primeiro, dentro do nosso centro de operação, vocês estão vendo essa tela aí, isso aí mostra, na hora da saída de uma linha, a incidência de descarga na região. Entendeu? Dentro do nosso centro de operação, tem um site que é DSA, descargas elétricas, onde você tem como monitorar a situação da região, como é que estava. Então, aí mostra, esse vermelho aí, como que estava a situação de descarga ao longo da linha. Então, na saída, a cada saída de linha, a gente faz a análise da oscilografia, a gente pega a impedância de falta, da linha na oscilografia, a gente envia uma equipe para fazer uma inspeção na torre, a gente, por exemplo, se ela saiu na torre 30, a equipe vai andar 10 torres van, 10 torres ré, fazendo uma inspeção na faixa de servidão, enfim, a gente faz toda uma inspeção detalhada para caracterizar que é, para não ter dúvida que é, não, é uma descarga elétrica. O pessoal foi na linha, não achou nada, verificou, e está comprovado que o tempo, nesse momento, tinha muita incidência de raios. Então, aí a gente caracteriza que é uma descarga elétrica. Bom, aí nós partimos para, acho que aqui passei um... Aí nós partimos para fazer, bom, e agora? Como é que nós vamos realizar isso aí? Então, nós fizemos um mapeamento, pegamos todos os desligamentos, da onde a faixa, porque aí nós começamos a fazer a medição de 14 de agosto, em 2014, até julho de 2015, que foi o que foi solicitado para fazer esse trabalho. E nós fizemos esse mapeamento de todas as saídas de linha que nós tivemos, tivemos 13 desligamentos por descargas atmosféricas, confirmados que era descarga. Então, nós fizemos um mapeamento na região que saiu essa linha. E, em cima desse mapeamento, nós tomamos a decisão de fazer, primeiro, uma inspeção detalhada em cada torre dessa região, uma medição de resistividade de solo e a medição de resistência de pé de torre. De posse desses resultados, foi na medição de resistência, para fazer a medição de resistividade de solo, nós contratamos uma empresa que fez todas as medições, e dentro das medições, dentro dessa contratação, nos locais que já havia necessidade de fazer alguma melhoria, foi feita, colocação de terra-gel, álcea, para melhorar a resistividade de solo. Então, foi contratado, foi na escolha daquelas torres. Nós vamos fazer a medição de resistividade de solo nessa região, e vamos ver o que nós vamos encontrar. E, realmente, encontrou, em alguns pontos, resistividade de solo bastante acima da norma, entendeu? E é onde foi feita algumas melhorias nessa resistividade. Fizemos a mesma coisa para a resistência de aterramento. Então, mapeamos no mesmo lugar, fizemos toda a medição com os equipamentos nossos, com essa empresa que foi contratada, entendeu? E tivemos alguns pontos onde mostrou que a resistência de terra estava também com valores acima do permitido. Então, isso aí foi o que a TME tomou de providência, que foi a inspeção detalhada, que eu falei para vocês, a medição de resistividade e a medição de resistência de aterramento. porque a cada 100 quilômetros de linha, nós teríamos um desligamento. Como a nossa linha é de 350 quilômetros, 354, então, nós teríamos que ter, no máximo, por ano, quatro desligamentos. A gente estava tendo 12, 13 desligamentos. O critério adotado que a TME adota é o seguinte, resistência de pé de torre maior que 70 ohms, a gente já parte para aumento do fio contrapeso. Se a resistência de pé de torre tiver maior que 20 ohms e menor que 70, a gente parte para a colocação de hastes. Esse é o nosso critério que a gente utiliza lá. Então, como as nossas torres estavam com resistência na faixa de 40 ohms, a gente partiu para instalar hastes. Como que nós fizemos isso? Nós pegamos três hastes metálicas de um metro e meio de comprimento a uma distância de um metro e meio uma da outra no sentido longitudinal da linha. Por que foi utilizado esse critério de três hastes com esse tamanho, essa distância? Então, a gente consultou algumas empresas sobre esse assunto que nos orientou. E o nosso projetista de linha, o pessoal que fez o projeto da linha também, nos orientou que esse tipo de solução poderia dar certo. Então, a gente partiu para isso e começamos a fazer a melhoria nos locais onde o trabalho que o pessoal fez mostrou que era necessário fazer essa melhoria no aterramento e nós fizemos dessa forma, colocando três hastes metálicas de um metro e meio de comprimento a uma distância de um metro e meio e uma da outra no sentido longitudinal da linha. Aí está as fotos listrando como que foi feito. E, após a instalação dessas torres, nós fizemos a medição da linha e em duas torres que estavam com 19, que estavam com 24 ohms, nós reduzimos para 19 ohms. E a que estava com 184 ohms, com 40, nessa torre, 184 com 40 ohms, nós reduzimos para 21. O nosso limite que a gente adota, que todo mundo adota, é 20 ohms. Mas a gente não quis mexer e partimos para fazer o monitoramento da linha. nós terminamos esse trabalho no início de fevereiro. Fevereiro e março é o mês que mais tem incidência de raio em Mato Grosso. É o mês de chuvas e a gente, como fizemos tudo para passar essa fase, para ver o comportamento da nossa linha e ver o comportamento do trabalho que nós fizemos para ver se ia dar certo. Então, de fevereiro até agora, nós tivemos três desligamentos da linha. Mapeamos esse desligamento todo e esses desligamentos não foram onde nós fizemos as melhorias. Ou seja, nos locais que nós fizemos todo esse trabalho, até agora, nós não tivemos nenhum desligamento. Entendeu? Então, de posse disso, nós entendemos que a forma como foi feito, mapeando o lugar, fazendo melhoria da resistividade de solo, melhoria na resistência de pé de torre, nós entendemos que nós temos, estamos obtendo bons resultados. E, em cima desses três desligamentos que nós já temos hoje, nós também iremos fazer isso para a gente melhorar. então, hoje, a TME conseguiu reduzir, até agora, em outubro, conseguimos reduzir de 13 desligamentos para 3, trabalhando dessa forma. E, como nós estamos tendo bons resultados, assim, nós iremos continuar trabalhando dessa forma. Estamos analisando agora esses desligamentos que tivemos, mas a filosofia que a gente implementou e que vai manter essa aí. Então, é um negócio simples que a gente aplicou, não é novidade isso que eu falei, nada, mas é uma forma que a gente encontrou com baixa redução de custo e que deu certo, está dando certo. Então, agradeço a todos aí, obrigado aí, acho que a gente tem que apresentar a vocês. Agradecemos a apresentação e convidamos os apresentadores para compor a mesa deste painel. Sandoval. Senhor professor Silvério. Senhor Augustinho José Menin. e o senhor Edson Pedroso. Questionamos se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para o grupo. Pascoal da SFE, da Anel. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Silvério. Na sua visão, professor, qual que seria a efetividade da interligação de cabos contra peso para melhoria no desempenho da linha referente à descarga atmosférica? A gente vê algumas empresas adotando essa solução, a gente queria saber uma opinião do professor sobre isso. Obrigado pela pergunta. Ela pode ser uma prática efetiva, está certo? Se você considerar quais são os requisitos de valor de impedância das torres, está certo? No final das contas, se você interliga o que você está fazendo, é reduzir a impedância ou a resistência associada daquela torre que é o objeto principal da interligação. Isso vai depender, a efetividade disso vai depender da resistividade do solo. Há casos que eu já recomendei isso, a própria Eletronorte, acho que na linha verde, já implementou esse tipo de solução em casos em que a resistividade é tão elevada que mesmo que você aumente para 200 metros, 300 metros, você não alcança, no caso da condição deles, os 20 ohms que era requerido para que você tivesse um número de desligamento adequado. Quando, ao invés de você fazer para uma torre ter 300, você interliga com a outra, quer dizer, eu tenho duas torres, 500 metros, cada uma com 250 metros, você interliga e aí você tem o dobro do comprimento do aterramento. Agora, o que acontece é que isso só é pertinente para solos de muito alta resistividade, porque a corrente de descarga, ela não enxerga o eletrodo como uma equipotencial como acontece em baixa frequência, a corrente e a tensão se atenuam quando ela se propaga ao longo do eletrodo. Então, para cada resistividade, você tem um comprimento limite, a partir do qual não adianta você colocar comprimento, porque a resistência vai reduzir, mas a impedância não vai. Mas se você tiver um solo 60 mil ohms-metro, por exemplo, 40 mil ohms-metro, essa pode ser uma boa prática. Às vezes, não só para uma torre, mas para um conjunto de torres. Nós tínhamos na eletronoste um problema desse tipo, não me recordo agora que linha, e nós localizamos lá, acho que era um conjunto de cinco torres que não tinha solução de aterramenta a não ser essa. Então, isso pode ser efetivo, sim. Depende agora da questão de custos, que é uma coisa que eu não comentei ali. Quando você chega àquelas curvas, uma coisa interessante é que é fácil você deduzir os custos associados a cada empreitada, para você tomar uma definição. Felipe, também da SFE. Primeiramente, gostaria de parabenizar as apresentações. E a pergunta vai também para o professor Silvério. Pelo que eu pude entender da sua apresentação, professor, essa metodologia da engenharia reversa, ela é válida, ela é boa, é bem aplicada nas linhas já em operação. Para o nosso país, é muito bom, porque a gente já tem uma rede aí muito grande. O questionamento que eu faço é se a metodologia é aplicada ou se existe alguma outra coisa na literatura, alguma coisa sendo desenvolvida para as linhas que ainda vão entrar em operação. Eu digo isso porque nosso sistema, pela previsão da EPE até 2026, é da gente ter um aumento da rede em torno de 46%. Então, impor a rede a esses distúrbios ou impor os agentes a um custo depois da implementação da linha, eu entendo não ser razoável. Então, existe alguma metodologia ou algum procedimento que possa ser feito na etapa de projeto, algum tipo de medição, porque, pelo que eu pude entender, esse Atlas do INS ou a medição do nível serótico, ela não representa muito bem o comportamento do solo. Então, existe alguma coisa na literatura, alguma coisa que pode ser feita antes da construção da linha? Bom, isso me... Seria bom se a gente tivesse pensado em uma pergunta dessa 10 anos atrás e nós tivéssemos tomado a decisão, em termos de país, de investir na expansão do sistema de detecção de raios. Está certo? Que, vamos dizer assim, é a forma mais eficiente que você tem para construir estimativas de incidências, de taxa de incidências nas regiões. Existem algumas regiões no Brasil que já estão muito bem cobertas. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, nós já temos hoje um conhecimento de taxa de incidência que é mais do que o suficiente. Pelo menos as pessoas que atuam na área têm. O problema é que há partes, vamos pegar aí o Mato Grosso, por exemplo, tem essas linhas do Rio Madeira aí, quando passa o Mato Grosso, ali realmente você não tem estimativa. Está certo? E o que eu acho nessas situações pessoas que trabalham mesmo no tema, não são pessoas que pegam e um dá e vão usar, elas existem aqui no Brasil. Então, se for solicitado um trabalho em que você use, sim, o mapa de satélite, use informações de linhas próximas que já estão instaladas, é possível se chegar a estimativas com erros, talvez de 20%, 25%, que são coisas razoáveis porque nós estamos falando de descargas. Está certo? Então, existe, mas assim, não é uma coisa de conhecimento generalizado. Talvez, é porque realmente para você fazer estimativa com falta de dados, o seu conhecimento no assunto tem que ser profundo. Então, existe, existe, mas não é uma coisa que seja de conhecimento generalizado. Bom dia. Pergunta, na verdade, é um comentário para o Sandoval. Primeiro, parabenizá-lo pela organização aqui do evento, muito bom mesmo. Na sua apresentação, eu destaquei um ponto que você falou de não aplicar a mesma fiscalização para todas as empresas quando você apresentou aquela pirâmide de conformidade. E realmente isso é um ponto fundamental, porque é separar o joio do trigo. A gente vê que tem muito novo entrante no setor e não conhece o setor. E esse tipo de filosofia é algo para se parabenizar na Nel. Então, é só um comentário mais do que uma pergunta. Está ótimo. Obrigado, Marcelo. Nesse contexto, até colocar aqui um aspecto que eu iria fazer uma pergunta, complementando o que o Felipe colocou. Nós estamos vivenciando algumas situações do tipo de uma determinada empresa vai implantar uma obra aplicando um projeto que ela fez em outro local. Então, por exemplo, a empresa, por alguma avaliação dela, ela já tem um projeto pronto e aplica aquele projeto que foi feito vis-à-vis das características de uma outra região e aplica em outro local como se ele fosse servir igualmente. Então, como o professor Silvério colocou, o país tem diferenças geológicas, características de descargas atmosféricas, diversas no país. Então, esse modelo não pode coexistir. cada linha, cada instalação tem sua particularidade e sua peculiaridade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que nós depurarmos, passarmos agora a avaliar apenas o que é importante, apenas aquilo que está tendo grandes desvios, nós vamos começar a chegar nesse nível de capilaridade de avaliar. Determinada linha, ela foi, ela está apresentando um grande número de desligamentos, por exemplo, mas por que? Foi feito, o projeto foi bem feito ou foi feito isso que eu citei? Porque se foi feito isso que eu citei, nós vamos ter um outro tratamento. Porque entende-se que ao implantar uma linha, você tem que fazer todo o estudo geológico, todo o estudo de características técnicas, porque se por um lado você economiza no projeto, você terá todo tipo de problema como o Felipe colocou, ou seja, novas linhas ao entrarem em operação, nós temos que ter uma segurança de que o projeto foi bem feito. Evidentemente, nós temos instrumentos regulatórios, desconto de parcela variável e, eventualmente, fiscalização, mas isso, nós estamos atuando já com o problema existindo, com todo o tipo de inconvenientes que ele traz para a empresa, para a operação do sistema e para a administração pública. bom dia, é Márcio da Eletrobras, Amazonas GT, o professor Silveira. A gente teve no sistema Manaus, lá é um tronco ligado via Linhão de Tucuruí até Leixuga, teve vários desligamentos de circuito duplo e ali é uma incidência enorme de chuva e descargas muito fortes lá na floresta amazônica. O senhor, quando avaliou esses casos de descargas atmosféricas, eu vejo que a maioria das conclusões vão em torno da questão de melhorar a solução estruturante, construção de linha, de botar underbuilt, algo desse gênero, melhorar a existência de pé de torre. O senhor chegou a analisar algum efeito do sistema de proteção elétrica que se implanta, a filosofia que se utiliza padrão no Brasil? Se, por um acaso, deveria haver alguma forma diferenciada de tratamento para cada condicionante específica de projeto, onde está instalada, qual é a incidência de raios maior lá, qual é a distância, se é circuito simples ou circuito duplo, se pode haver algum efeito, haver algum efeito diferenciado nessa condição? Se eu entendi bem a questão, isso está relacionado justamente com o comentário anterior do Sandoval. hoje muito se constrói linhas muito com base nas experiências anteriores da própria empresa. E, na realidade, quando você vai construir uma linha, você tem que ter em conta os aspectos particulares daquela linha. Então, se você vai para uma região que, sabidamente, você tem uma taxa de incidência muito elevada, você não precisa de coisas sofisticadas para saber que elas são elevadas. O próprio desempenho dos sistemas locais, o conhecimento da resistividade do solo na região, etc., já começa a te dar dicas nesse sentido. Eles te dão todos os indicativos requeridos para que você faça um projeto consistente. O projeto da linha deveria ser exatamente isso. Já existe, não é necessário nada especial para você fazer uma linha que tenha um bom desempenho frente à descarga de uma série. Já existe um conhecimento sobre isso muito bom. O que acontece, na realidade, é que, na construção das linhas, esse cuidado não está sendo observado, muitas vezes, para as condições locais. Se a linha já tiver sido projetada adequadamente para as condições típicas da região, você vai saber qual é a atividade ao longo da rota da linha, onde você é alocado à torre, você vai saber a taxa esperada de incidência que ali tem, e você tem uma coisa que é o seguinte, você vai usar blindagem, que é para evitar incidência, porque, uma coisa que eu não tive tempo de falar, uma incidência numa fase direta, se a linha não está provida de cabo de blindagem, em 97%, 98% dos casos levam ao desligamento. Então, você tem que ter cabo de blindagem. Quando você tem cabo de blindagem, você vai ter que trabalhar na estrutura para que esses cabos estejam em posições adequadas, então, para que não haja incidência direta. Como fazer isso, já se tem conhecimento, tanto elétrico quanto mecânico, não há necessidade de mais. depois você tem que trabalhar na parte de que você vai assegurar que o seu isolador vai suportar os esforços elétricos que vão resultar. E aí, você tem duas coisas, a dimensão do seu dimensionamento do seu isolamento, que não varia muito, algumas empresas variam, no Peru, por exemplo, é muito comum o pessoal usar para a linha 230KV, isoladores poliméricos mais longos, que dá 1,885 megavolt de suportabilidade de isolamento, ao invés do 1,2 que nós usamos. Por quê? Porque eles sabem que eles estão em condições críticas e você deve fazer aterramentos adequados. Você quer ver a prática mais comum que eu vejo hoje nos projetos de consultoria que eu faço? Eu chego e vou pegar uma consultoria e falo assim, como é que você construiu o seu aterramento? Nós tivemos um aterramento padrão, contrapeso 25 metros para cada lado. Mas vocês não fizeram torre a torre? Não. Ah, não, nós tínhamos que implementar, tinha um prazo para implementar, fizemos isso, depois nós vamos ver o que acontece. É uma das coisas, isso é o lado ruim, muitas vezes, do consórcio. O pessoal compra e quer montar direto para fazer, não está sendo feito com o devido cuidado. Já existe tecnologia suficiente para assegurar que a linha vai ter um bom desempenho, mesmo em condições muito críticas. Essa linha que nós estamos falando da Jauru, eu, por exemplo, quando a primeira vez que eu ouvi falar nas resistividades do solo da região, eu não acreditei, porque eu estava acostumado, todo mundo tinha como, Minas Gerais é o top, é 5 mil, 10 mil homens-metros, eu falava, pô, um negócio que é bom mesmo, a CEMIG já tinha um know-how nisso de resolver os problemas. Então, pô, quando eu fui a primeira vez um trabalho, eu fui com a Eletronorte, eu fui fazer a medição lá, que eu achei na primeira medição, chovendo, achei 20 mil homens-metros, eu já fiquei espantado. E depois nós observamos valores de até 60 mil homens-metros. Então, essa é uma linha que requer soluções especiais, e muitas vezes combinadas. Você ter aterramento, essa colocação, em alguns casos, continuado, você usar dispositivo para raio, mas usar dispositivo para raio também, é outra coisa que as pessoas usam, mas acham que comprar para raio vai resolver o problema. Não, tem limites, tudo tem limite, tudo isso está associado com o valor da impedância ou da resistência de aterramento. Mas esse conhecimento já existe. É uma questão de buscar as pessoas que trabalham com isso, ou então formar. Hoje se forma muito pouco nas empresas. Antigamente, eu lembro, quando eu era mais novo, você falava semig, eletronorte, você tinha aquele corpo técnico que era pesado. As pessoas aposentaram, e aí ficou difícil. Uma das coisas que a gente comenta, essas medições, eu pego uma consultoria, a maior parte dos resultados de medição que eu pego, não é no Brasil, não, é no Brasil, no Peru, no Canadá, Estados Unidos. Você vê os resultados de medição de resistência, todos errados, porque o pessoal usou uma metodologia errada de medição. Simplesmente isso. Então, em parte, por que isso aconteceu? Porque esse serviço foi terceirizado. Tinha as pessoas nas empresas, faziam isso com todo cuidado, etc. Aí mandaram outras pessoas fazerem esse serviço. E pessoas que não tinham preparação. Existem firmas boas, mas existem também muitas firmas que não têm conhecimento do mercado. e oferecem preço muito baixo, e aí a coisa vai. Bom, espero ter... Eu divaguei muito, mas espero ter contemplado a sua questão. Eu queria fazer aqui uma pergunta para o Agostinho e para o Edson, mas é no sentido de saber como é que... Qual a experiência de vocês no que se refere à internalização desses dois projetos, desses dois planos de melhorias dentro da empresa? Eu, antes de retornar para a CFE, acompanhei um projeto junto à diretoria, que foi o plano de resultados para a melhoria do serviço de distribuição. Então, que, sob a perspectiva do princípio, é o mesmo. As empresas com determinado desempenho são chamadas para apresentar uma melhoria, e a ANEL acompanha. E as experiências que a gente teve no segmento de distribuição, as exitosas, foram aquelas onde as empresas absorveram isso como um projeto estratégico dentro da empresa, e que levaram isso com, vamos dizer assim, com determinação, do ponto de vista de alocação de pessoas, de recurso, medição e acompanhamento dos resultados, que, na minha avaliação, é isso que vai trazer o sucesso do projeto. Então, eu gostaria de pedir a experiência do Agostinho e, na sequência, do Edson, para falar como é que foi o desenvolvimento desses projetos nas empresas de vocês. Bom, obrigado pela pergunta. Foi uma experiência interessante. Nós, particularmente, temos 4 mil quilômetros de linhas. São 37 subestações. Então, nós monitoramos constantemente o nosso desempenho, e sempre, nossa equipe de engenharia já vem preventivamente, identificado algum desvio, atuando para melhorar. Nós participamos ativamente dos programas de melhorias do INES, ANEL, dos PMIs. Ano a ano, a gente vem implantando melhorias no nosso sistema. Eu acho, a gente recebeu com tranquilidade esse programa da ANEL. Não tivemos que mudar a nossa rotina. O que acontece um pouco é que, dependendo da ação, o prazo é um pouco curto. O prazo de um ano para uma ação estrutural é um pouco curto. É isso que a gente sentiu um pouco. Mas não mudou a nossa rotina, não. Mas é muito interessante também. No caso de vocês, a implementação do projeto que foi feito, porque a discussão é feita inicialmente com a equipe técnica, tanto da SFE como das empresas. E é claro que, dependendo das tratativas do plano, eventualmente você pode ter um nível de investimento, esse assunto pode ter sido levado ao conselho da empresa, se assim a empresa foi estruturada. Então, pelo que você está dizendo, não houve nenhuma dificuldade no que se refere à negociação de investimentos, à internalização das ações. Foi tudo entendido como uma obrigação referente à concessão e houve todo o empenho para o atendimento. É isso mesmo. A gente já tem um programa de melhorias. Então, a gente vem acompanhando o desempenho. As ações que nós colocamos no plano de ação eram ações que já estavam em andamento. Então, nós já tínhamos um projeto de P&D para implantar, nós já tínhamos um plano para fazer um projeto de melhoria, e a instalação dos localizadores de faltas também já estava no nosso plano, já fazia alguns anos. A gente só não tinha colocado antes, inclusive, porque esse PMI 2014, 2017, acabou. ele não saiu na mesma frequência, ele demorou um pouco mais para ser aprovado, então, ele só foi aprovado em 2016. Senão, nós teríamos os localizadores já em 2014, provavelmente. Então, realmente, a gente identificando um problema, a gente vai atrás da melhoria, estamos sempre atentos a isso, não tem problema para nós. Para nós, chegou no momento certo, e esse plano de melhorias, nós já estamos estendendo para todas as outras transmissoras do grupo. Nós temos também, como a TME, ela faz parte de um pool de transmissoras, que hoje é um pouco de novidade isso. Então, nós agregamos umas cinco transmissoras e foi feito um pool de transmissoras onde nós agregamos a parte técnica, toda a parte de engenharia, e como centralizamos uma engenharia de manutenção para atender esse pool. Inclusive, esse trabalho foi apresentado no seminário este ano em São Paulo, e sobre esse modelo que nós criamos, que foi criado lá em Mato Grosso com as transmissoras de lá. E esse plano de melhoria que hoje foi apresentado aqui, nós já estendemos para todas as empresas. Nós temos outra empresa do grupo, que é a ITEM, que é uma linha 230, Cuiabá, Nobres, Nova Mutum, que já a conclusão desse plano de melhorias é agora, em dezembro, e as outras empresas nossas, nós estaremos em andamento agora também a partir de janeiro, implementando esse plano, estamos em fase de levantamento desses desligamentos, desses estudos, para implementar. Mas para nós, para as SPAs de Mato Grosso, chegou num bom momento e foi de grande valia para nós. Meu nome é Fabiano, da Interligação Elétrica do Madeira. Eu gostaria de fazer um comentário rapidinho e depois a pergunta acho que vai ser um pouco para cada um aí na mesa. A nossa linha tem 2.400 km, sai de Porto Velho para Araraquara. Na detecção de descarga atmosférica, nós temos um sistema contratado do INPE, em tempo real, e é bem preciso, como o professor disse, mais para o Sudeste, ele é bem preciso. Enquanto nós temos algum desligamento, o nosso localizador de falta pega com uma boa precisão, com uma ótima precisão. Em todos esses desligamentos, nós fazemos uma inspeção no trecho, como os colegas disseram aí, 10 torres para frente, 5 km para frente, 5 km para trás. Muitas vezes tem o desligamento, em entrevista com a população, existiram descargas atmosféricas naquele período onde aconteceu o desligamento, mas o sistema não detectou, o sistema de descargas não detectou. Então, um pouquinho da pergunta para o Edson e para o Agostinho é como é que eles têm convivido com isso. Ao professor, o que fazer para a gente melhorar esse sistema de detecção? Existe alguma coisa melhor? O nosso é do INPE hoje, era do CIMEPAR antigamente, passava pelo mesmo problema. E ao Sandoval, o que a gente fazer com o apontamento dessa falha da linha? Porque a gente tem a noção de que provavelmente foi uma descarga, o sistema não aponta e acaba caindo na causa indeterminada. Então, acho que é um pouquinho para cada um, um comentário e um pouquinho da pergunta. Acho que tem um pequeno debate nesse assunto. Obrigado. Bom, eu particularmente trabalhei uma vez com um pouco com o CIMEPAR, numa linha que eu trabalhei ali no Oeste. Eu não tinha muito desligamento, então, eu não conseguia saber se realmente era efetiva a localização. nós já questionamos o INPE, nós temos, a característica da nossa linha são tudo muito espalhada e eles acabam, suas propostas comerciais acabam sendo por regiões, eu não sei, e para a gente contratar o INPE para todas as nossas linhas é um valor bastante razoável e elevado. Então, a gente tem conversado com eles, mas eu precisaria também, vou conversar com, antes de contratá-los, vou conversar com quem tem o sistema para ver se realmente é efetivo. Pelo lado do localizador, ele dá uma boa localização, mas é necessário também o conhecimento de quem está fazendo, operando, o cara ali de proteção que está olhando. Certas vezes é necessário fazer alguns ajustes. Então, a gente tem conseguido bons resultados na localização, mas ainda temos causa indeterminada. Diminuiu muito, muito, muito mesmo, mas temos causa indeterminada e a nossa ideia é manter a causa indeterminada se não for encontrada mesmo. Não é colocar uma possível causa porque isso atrapalha a nossa avaliação. a gente também estava acontecendo de não estarmos atualizando o sistema CIPER com as informações. Então, acontecia que o CIPER fechava, a gente não tinha determinada causa ainda, determinava depois de algum tempo e não ia no CIPER e atualizava o sistema. Então, a gente ficava com a causa indeterminada lá no CIPER e a causa era determinada na gente. Isso também nós ajustamos. Bom, é isso. Eu acho que a gente está conseguindo bons resultados lá na localização. É lógico que nas linhas não tem, sei lá, 2 mil quilômetros que nem a de vocês. Nós não tivemos essa experiência com o INPE ainda, mas é como eu te disse, a cada saída de linha nossa, a gente vai, verifica, entendeu? Para ter certeza que a gente tem a descarga, o nosso centro de operação em cima daquele site que nós temos para monitorar as descargas elétricas. Então, esse é o caminho. Quanto à localização de falta, nós já tivemos experiência em 2012 de duas saídas de linha que apontou o quilômetro tral e nós fomos lá, realmente tinha uma árvore próxima que estava toda queimada e caracterizou o desligamento da linha, o que mostrou que pelo menos os localizadores de falta estavam confiáveis. Então, a nossa experiência é essa aí em cima disso aí. Um comentário. Na realidade, quando você tem uma região muito densa dos sensores do sistema de detecção, a qualidade é muito boa. Quando é menos densa, aí perde. É o que acontece quando você vai subindo ali. Agora, o sistema de detecção, mesmo nas regiões boas, ele não é um sistema para indicar a incidência na linha. O que ele indica é que houve incidências próximas a uma determinada região. Está certo? Para indicar o desligamento ou descarga, eu acho que o localizador de falta ele é o elemento por excelência. Está certo? E quando você tem uma pessoa que entende do assunto, eu mexo com coisa demais, então eu tenho que tirar algumas coisas fora, porque senão você não consegue gerar resultado. Então, não é a minha especialidade a proteção, o uso com localizador, relés, etc. Mas eu tenho um colega, o Clévia, que é um superespecialista no assunto, ele consegue, vendo os oscilogramas, identificar claramente quando a saída é por descargas. Então, é o seguinte, se você tem o localizador, a gente sabe que o localizador funciona muito bem hoje, tem a qualidade, e se você tem uma pessoa que consegue interpretar aquilo, e essa é a maneira de localizar a ocorrência de incidência na linha. O sistema de detecção, você trabalha com probabilidades de ter, você localiza descargas próximas, um quilômetro, dois quilômetros, 500 metros, mas o sistema tem um erro, quando o sistema está muito bem calibrado, é na faixa 400 metros, 500 metros, na região melhor, igual o Rio, Minas, e no resto é muito maior que isso. Então, você fica muito na probabilidade. É esse comentário. Até, se vocês me permitirem, nesse momento, eu gostaria de fazer um comentário que tem um pouquinho a ver com a necessidade das empresas, mesmo que elas não tenham especialista para tratarem daquele assunto, mas tenham especialista para dialogarem com as pessoas que podem auxiliá-las, as empresas que elas contratam, etc. E, nesse sentido, nós, aquilo que eu falei na minha apresentação, nós vamos ter um seminário no próximo ano em Perinópolis, aqui pertinho de Brasília, que é o Ground, e que ele é dedicado a dois eventos que é o que está ali colocado. É a parte de descargas, aterramento, mas com uma conotação de aplicação. Tem o lado científico, ele é um pouco como eu. Eu vou lá do lado científico até o lado final da aplicação. Esse evento também tem essa característica. Mas, em particular, para o interesse de vocês, eu acho que tem dois aspectos aqui que são muito interessantes. São esses dois workshops. Hoje a gente sabe o seguinte, para a empresa não dá para tirar um cara quatro dias, cinco dias, que é o tempo total do evento. Esse evento é uma semana inteira. Mas, nos dois últimos dias do evento, dois, na verdade, quarta e quinta, e depois quinta e sexta, haverá dois workshops nesse evento, um que trata justamente dessa discussão nossa, Lighting Detection, detecção de raios. Então, é um evento que vai contar com especialistas do mundo todo, tratando o assunto com os usuários e com as pessoas que estão aqui envolvidas. O pessoal do Brasil DAT, da RINDAT, o INPE, é a co-organizadora desse evento. E nós vamos ter um outro workshop, essa é a primeira vez que vai acontecer, um workshop que eu abolei há algum tempo, que é um workshop justamente na parte de medição de impedância e de resistência de aterramento de pé de torre, no qual a gente vai ter um lado teórico e vai ter um lado de aplicação. Nós vamos para uma linha de transmissão, ainda não sei se vai dar da CELG, de FUNAS, do que for mais perto que eu encontrar que eu consegui autorização, em que nós, depois de termos um treinamento de umas três horas na quinta-feira à tarde, na sexta pela manhã, a gente pretende ir lá e testar equipamentos, formas de medição, de forma a conferir consistência para esse tipo de prática, incorporando todos os avanços que existem internacionalmente nesse tema. Então, eu acho que seria bastante interessante para as empresas que têm problemas nessas áreas, desligamento, linha por descarga, enviar um profissional para participar pelo menos do workshop, de um desses workshops ou de dois deles, seria bastante interessante. Então, era isso que eu queria citar. Se vocês quiserem informação sobre esse evento, os detalhes, na última página aqui, eu tenho... ... ... Eu tenho um cartãozinho que eu passo, que eu ia dizer qual era a página da mensagem que vocês poderiam ver as informações. Mas eu vou deixar um cartãozinho aqui para o pessoal que quiser, do evento, ali a referência, eu acho que é uma contribuição no mesmo sentido que esse evento é hoje. Bem, fazer um comentário final sobre o problema que você colocou, agora fica fácil com a contribuição de todo mundo. Eu acho que é um pouquinho de transpiração e inspiração. Então, transpiração no sentido de que você não terá todas as respostas ali no prompt, ali na tela do seu computador, do seu sistema, eventualmente por esses problemas que foi colocado. É uma área que tem uma cobertura um pouco mais fragilizada do país sob a perspectiva de descargas, de monitoramento de descargas atmosféricas. Por outro lado, ainda que em locais que você tenha isso de forma precisa, você vai ter um nível de imprecisão e o mote da solução, por assim dizer, seria você ter um bom sistema de localização de falta, como foi falado, e em alguma medida, bons usuários para esse sistema, uma linha de 2.400 quilômetros. é um desafio realmente, você tem que ter equipes bem localizadas do ponto de vista de logística para fazer essa investigação rápida. É importante e razão pela qual a gente convidou o ONS, o Davi está ali, exatamente de nós termos essas informações no CIPER, elas são a base das nossas consultas, então, tem um grande esforço realmente de identificar precisamente no limite, nós sabemos que a eletricidade, ainda que conheçamos todos os seus efeitos, os seus fenômenos, ainda há, talvez, alguma coisa que fique próximo do imponderável, que a gente não consiga precisar exatamente o que seja, aí, realmente, isso é um indeterminado, é aquilo que ficará muito pequeno frente a outros fenômenos que nós conhecemos bem, temos toda a expertise associada, temos ferramentas de investigação, então vamos deixá-las indeterminadas para esse pedaço imponderável aí da ciência, o restante nós temos que lançar a mão dos recursos que temos e também da nossa inteligência e da nossa capacidade de trabalho. Tito Costa, aqui da Nel, eu queria fazer uma pergunta para o Edson Pedroso, da TME, primeiro, parabenizar pelo resultado, reduziu de três desligamentos para três desligamentos na linha, eu queria saber, Edson, qual foi o custo dessa solução, você mostrou aí aparentemente uma solução bem simples, mas eu queria saber se você pode falar para a gente qual foi o custo que a empresa teve para ter esse resultado. Olha, o trabalho em si que foi contratado, que a empresa que nós contratamos girou em torno de 10, 12 mil reais para fazer esse trabalho, entendeu? Os outros custos que a gente teve foi o custo de mandar, pedir para a equipe fazer inspeção detalhada, então foi, acredito que em torno de 15 mil reais para fazer tudo isso aí, foi um custo realmente baixo. Alô, posso fazer uma pergunta? José Henrique, Eletronorte. Opa, José Henrique, com certeza, você estava levantando a mão aí, mas eu não tinha esquecido de você não, tá? Obrigado, que a vontade. Bom, primeiro, parabenizar você e o pessoal da SFA e da ANEL pela realização dessa oportunidade, como o próprio foi colocado pelo Reivo, no passado a gente tinha outras possibilidades de fazer esses intercâmbios, então, isso, o intercâmbio feito dessa forma de compartilhar conhecimento é muito importante. Bom, eu queria fazer um comentário e algumas, duas perguntas, basicamente. Comentário é aquilo que você colocou naquela transparência, que, para mim, choca muito, é colocar isoladores entre fases. Aquilo, para mim, cheira projeto errado. Certo? Então, nós participamos, nós fizemos o projeto das CrossRope. Então, eu fico naquilo que, reforço aquilo que você falou, as soluções têm limite campo de aplicação. Eu não posso sair aplicando, porque a outra empresa fez, eu vou lá e é melhor e eu custei para o leilão e dou o deságio. Tem muita engenharia por trás daquilo e tem limites de aplicação. Nós, uma vez, emprestamos nosso projeto para uma empresa e ela acabou utilizando isoladores entre fases. As nossas não têm e foi feita para não ter. Certo? Então, o campo de aplicação, de estrutura, ela tem que ser bem estudada, ainda mais quando você faz estrutura CrossRope, que não tem estrutura aterrada no meio das fases. Então, são estruturas compactas ou estruturas com linhas de potência natural elevada. Então, tudo isso, essa fase que foi dita aí, que é feita as pressas, essas coisas todas, tem que ter muito cuidado, porque eu vejo nisso a raiz de muita coisa que nós estamos fazendo aqui. No início é papel, depois você tem que quebrar a parede. É o que está sendo mostrado aí. Certo? Então, eu pergunto, esse é o meu comentário, eu pergunto para o professor, e gostaria que ele pudesse fazer algum comentário, sobre o desempenho de linhas de circuito duplo em relação ao desligamento dos dois circuitos ao mesmo tempo. porque existe uma porcentagem de desligamento que desliga os dois, e esses são os mais severos, que acredito que foi a preocupação do colega aqui de Manaus que colocou, a gente apaga Manaus com isso. Desliga os dois 500 KV ao mesmo tempo. Certo? Então, esses são os mais graves, porque aí leva ao blackout. Esse é o comentário. E eu queria perguntar ao colega Agostinho, qual o custo para a empresa dessas, com multas, se já houve, investimento para resolver essa situação, porque parece que é uma endless situation, parece que não tem fim. Você acha que vai resolver por tentativa e erro, mas acho que agora o professor Silvestre é capaz de matar, mas é preocupante essa situação que você vai tentando por tentativa, até chegar a uma solução para remediar. Então, é um recall de linha. E a segunda pergunta para ele é se esses custos motivariam a melhoria nos projetos básicos e executivos de novas linhas, para minimizar os problemas que vocês apontaram. Então, gostaria de ouvir o comentário do professor Silvestre e do colega Agostinho essa resposta. É um prazer revê-lo. Tem um bom tempo, mas não nos encontramos. com relação ao fato da linha ser circuito duplo, quer dizer, a coisa é muito mais traumática. Mas, observa bem, a condição que vai levar ao desligamento de um circuito é a mesma que vai levar ao desligamento do outro. Há menos de diferenças probabilísticas. Então, o que se tem que fazer é buscar uma solução que fosse suficiente para cada uma delas e dar um step de segurança porque o problema associado vai ser muito mais crítico. Então, vamos dizer, se fosse uma linha de circuito duplo e a condição, vamos dizer, se fosse só aterramento, a condição extrema de aterramento de uma torre fosse 20 ohms, sendo circuito duplo é uma questão de você usar 17,5, porque aí você vai reduzir mais significativamente a probabilidade daquilo ocorrer. Agora, vão existir. Os eventos que ocorrerem, eles podem levar realmente a este ponto. O que eu acho que pode ser feito também é justamente no caso dessa linha em particular, a gente tem que ver o seguinte, tem que dar um desconto, porque não é só dessa linha. Eu lembro quando eu fiz um projeto lá para a Bengoa, que eu não me recordo agora o gerente da Bengoa, nós brigávamos até porque ele queria minimizar os custos e com aquele custo eu não conseguia a solução, mas foi muito bom porque a gente gerou coisa nova em função disso. mas era uma linha que estava na mesma situação. Não se tinha no Brasil linhas nessa condição. Você pode fazer uma linha que vai passar num solo de 50, 30 mil ohms-metros, é uma coisa fora do normal. Então, a gente tem que ver também que as empresas que construíram essa linha num certo momento, não era muito razoável você querer fazer um design totalmente diferente por causa dessas condições. e normalmente descarga atmosférica se tem uma certa, dá uma certa relevância a isso, mas não é lá o ponto central do projeto, é uma coisa, vamos dizer assim, secundária e que se mostra primária nesse caso concreto. Então, na realidade, as soluções combinadas, e como você falou, a empresa tem perseguido isso, ela começou lá melhorando o aterramento, depois põe dispositivo para a raia, investiu bastante dinheiro nisso, e depois, agora, está tentando fazer, houve alguns, resolveu empate, não resolveu outra parte, então, está tentando fazer uma ação combinada, e sendo um circuito duplo, a responsabilidade é muito maior, e mais difícil, porque, não sei se você reparou aqueles gráficos que eu mostrei ali, quer dizer, quando você usa soluções combinadas, você joga um pouquinho adiante, mas mesmo assim, no caso daquela linha, são condições não fáceis de serem alcançadas, entendeu? Então, mas não há mágica isso não, o que eu acho que você pode fazer é dar uma margem de segurança, não dá para você instalar para-raios em todas as fases, porque, aí seria uma solução, mas é caríssimo, então, você tem que procurar, e você vai ter que conviver com um certo número de desligamentos, que você vai tentar que seja menor do que o que seria para uma linha de circuito simples. Bom, de nossa parte, a gente não jamais, jamais solicita ao projetista copiar projetos de outros projetos. Todos os nossos projetos são contratados e todos são projetos novos. Então, não sei se aqui tem pessoal de projeto, mas, realmente, isso acaba sendo um problema, você é terceirizado, eles fazem o projeto, se responsabilizam com isso, tem um RT para isso, e, na prática, o projeto não funciona. Eu não posso dizer que eles estão copiando ou não. Eu acredito também que alguns pontos, algumas premissas do projeto podem ser complicadas. Você falou um pouco aqui do NG, da questão do mapa. Se ele está levando em consideração um número que não é tão bom, pode ser que dê alguma diferença. Então, aquela linha nossa, particularmente, foi a primeira linha grande que passou ali naquela região. Então, eu não acredito que o projetista tenha tido alguma má fé. Eu acho que ele fez o trabalho dele, mas, dentro do que ele tinha de premissa, não foi adequado. e nós tivemos aí que, naquele momento inicial, tomar ações, digamos, emergenciais. Para se ter ideia, o custo lá, o custo, foi perto de 10 milhões de reais. O que nós já gastamos lá naquelas ações imediatas. E, como o professor falou, quando você começa a trabalhar com dispositivo para raio, são seis fases, então, realmente, o custo é bastante elevado. E, por fim, não deu o desempenho que a gente gostaria, novamente. E, não foi porque a gente saiu colocando, ah, vamos fazer isso. O projeto, todo o projeto, foi contratado. foi contratado por especializado, pessoal especializado, com responsabilidade técnica. Então, eu acho que, de vez em quando, a gente convive com isso. Não é toda a linha nossa que dá problema. Eu acho que, depois, a linha, o terceiro circuito lá, ele já chega com uma posição um pouco melhor, porque ele já tem um histórico da região muito mais forte. Eu acho que, regiões que têm mais linhas, acabam, os raios acabam dividindo um pouco. Na realidade, eu iria abrir para uma próxima pergunta, mas, com certeza, a sua contribuição é muito importante. Eu gostaria só de falar isso um pouquinho. O pessoal que trabalhou nos projetos dessas primeiras linhas, eles não tinham experimentado uma condição simultânea de incidência muito forte e de resistividades tão elevadas no Brasil. Então, eles podem ter até feito um projeto com alguma folga perto do que era usual, mas está longe de ser suficiente. E é o que tem mostrado a prática e tem sido colocada. Então, talvez isso seja também uma fase. Nós pegamos uma condição que nós não estávamos tão acostumados com ela, mas agora está se tentando pela ação da ANEL, que é forte, vigorosa, e as próprias, eu tenho sentido, por exemplo, eu tenho trabalhado bastante na terramenta de construção e eu tenho sentido nas empresas também um sentido muito construtivo, de buscar solucionar esse quadro. Agora, a solução, às vezes, é um pouquinho complicada por ser uma situação não usual. É esse comentário. Perfeito. Vamos abrir para mais uma pergunta antes do almoço. Posso falar? Nome e empresa. A Maurícia Liba, da Eletronorte. Nós temos feito alguma experiência do professor Silvério com relação à interligação de fios contra peso no sistema radial, assim como fazer contrapeso contínuo. Principalmente na linha Jauru-Vilhena, que nós temos um exemplar, entre aspas, paralela à JTE. E aí eu não vi no seu hall de soluções interligação de contrapesos. E a Eletronorte, ela tem feito algumas experiências em linhas paralelas de interligação de contrapesos entre duas linhas. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor já mediu, já pesquisou a efetividade dessa solução. é assim, na realidade, quando eu falei em melhoria de aterramento, essa é uma das, quer dizer, tem muita coisa ali, você pode, melhoria de aterramento, você tem uma vasta gama de possibilidades quando é um especialista que está atuando no campo. A interligação dos cabos contra peso é uma coisa muito efetiva. Eu fiz um trabalho para, não sei se foi na minha rede. Rondônia, Vitor Tadeu. Primeiro eu vi isso com o Vitor, depois eu peguei em um consórcio que a Eletronorte participava, no qual eu recomendei. A minha recomendação tinha lá a conexão dos cabos. A questão de usar também de linhas paralelas a conexão é uma coisa que eu considero efetiva e que eu já propus, mas existe sempre um temor das pessoas, das empresas envolvidas de que se esporte um problema de uma linha para outra. Essa que é a razão da minha pergunta. Pois é, esse temor existe. Mas é prático, eu queria interligar o contrapeso do Jauru Vilhena, C3 com C2, por exemplo. O que vai acontecer? A tendência, na minha visão, é a seguinte, é de melhorar. Pode até acontecer que vai ocorrer um problema que não haveria antes, está certo? Mas você vai resolver 20 problemas que existem hoje. Então, essa posição eu já defendi, inclusive, na ocasião que eu te falei, mas as pessoas resolveram, porque é uma questão de responsabilidade, preferiu não fazer, mas é uma solução efetiva sim. Agora, veja bem, tudo é dentro do campo de possibilidade, você tem que analisar o caso concreto. Então, por exemplo, o nosso colega está falando de uma solução que foi dada para o aterramento das linhas de transmissão dele. Muito boa quando você tem restrições baixas. Se você tiver restrições elevadas, essa solução não vai funcionar. cada caso é um caso que tem que ser analisado. Então, essas soluções são possíveis. Quer dizer que você deve fazer isso sempre, você deve fazer nos casos em que é necessário. Até porque o custo também é grande. E, por fim, professor Silvério, só avançando um pouquinho nesse evento de Pirinópolis, eu vi ali uma empresa chamada Earth Network, e nós estamos há três meses em contato com eles, exatamente para essa dificuldade que o Fabiano colocou aqui, e ele pretende colocar no Brasil, espalhar na Amazônia, mais sensores para poder ter o ponto de exatidão de descarga atmosférica. Nós estamos mandando para ele várias coordenadas de algumas torres onde a gente desconfia que houve a descarga. Não fica só limitando a pergunta para moradores da vizinhança se estava chovendo naquele momento. Então, a minha pergunta é mais uma curiosidade, não vou dizer por questões éticas testar a idoneidade da empresa nem nada, mas eu pergunto, ele é um patrocinador do evento ou ele vai fazer alguma apresentação prática? Normalmente, eles são patrocinadores do evento. Nós temos dois patrocinadores, a Vaisala, que, vamos dizer assim, é a empresa tradicional, considerada mais avançada nesse campo e os sensores da rede brasileira principal, ela tem os sensores da Vaisala. Existe uma outra rede muito ligada ao INPE também, o INPE trabalha nos dois lados, que é a Earth Network, que tem um sistema, uma filosofia diferente. Está certo? Os dois estão presentes no país e sem questões estratégicas e políticas ligadas a isso, que eu não vou comentar, a Ana, que está aqui, talvez aí de Furnas, possa fazer, vale a pena você trocar algumas ideias com ela, porque ela justamente trabalha nessa parte de sistema de detecção e tem muito envolvimento com ambas. Está certo? No caso das duas empresas, as duas devem apresentar, além de serem patrocinadoras e terem estantes, elas devem ter também trabalhos ou painéis no evento. Usualmente, eles querem apresentar alguma coisa, o que eles têm de novo, etc., e submetem ao evento, geralmente tem qualidade para ser aceito. Ok. Obrigado. Vou passar alguns avisos. Será necessário um novo credenciamento à tarde? Está bom? A gente tem um restaurante logo aqui em frente ao auditório. E agora nós faremos um intervalo para almoço. Solicitamos a gentileza de retornarem pontualmente às 13h30. Aplausos. 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 Aplausos.